no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência de convidados. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício da senhora Viviane Souza Teixeira, gestora municipal de assistência social de Felislândia, prestando informações relativas ao requerimento nº 838-2019, publicada no Diário Legislativo de 11 de setembro de 2019. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. projetos de lei nº 18-2015, da deputada Celise Laviola, e 13-57-2015, deputada Andréia. Esta presidência avoca para si a relatoria das visitas ocorridas em 15 e 18-07, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado e a Delegacia de Mulheres do município de Santa Luzia, respectivamente. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de debater o feminicídio, tendo em vista os dados do Atlas de Violência 2019, do IPEA. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. A senhora Cris Laine de Andrade Matias, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. A senhora Ingrid Estevan, delegada de Polícia do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes de Feminicídio. O senhor Ivan José Lopes, superintendente de Inteligência e Informação Policial, Polícia Civil de Minas Gerais. A senhora Hermelinda Fátima Ireno de Melo, membro da Rede Feminista de Saúde. O senhor, a senhora, o senhor Major PM, Giovânio Campos Miranda, assessor de direitos humanos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, representando o coronel Alexandre Magno de Oliveira, diretor de apoio operacional da Polícia Militar de Minas Gerais. A senhora Maria Dirlene Trindade Marques, economista e coordenadora da Rede Feminista de Saúde de Sessão Minas Gerais. Eu acho que as outras convidadas ainda não chegaram. Nós vamos iniciar a nossa audiência. Primeiro, agradecendo a presença de todas, de todos que estão aqui. Nós estamos aqui com a presidenta da Câmara de Vereadores de Guarda-Mor, não é isso? A vereadora Neide. Levanta aí, Neide, para as pessoas te conhecerem. Ela vai participar da nossa audiência pública. Muito obrigada pela presença. Também do vereador Charles, levanta aí, está acompanhando a Neide, lá de Guarda-Mor. Obrigada pela presença. E na pessoa da Neide, eu cumprimento todas que estão aqui. Na pessoa do Charles, vereador, todos que estão aqui. Eu queria também agradecer a presença dos nossos convidados, das nossas convidadas. Nós estamos fazendo essa audiência pública um dia após as comemorações de 13 anos da Lei Maria da Penha. Foi ontem, não é? Ontem, para quem assistiu a cobertura dos jornais, todos os jornais não se cansaram de registrar as violências que as mulheres têm sofrido, os assassinatos que as mulheres têm sofrido, o aumento das violências que atingem as mulheres, em particular as mulheres negras, os jornais também ressaltaram a grande conquista para as mulheres da Lei Maria da Penha, que é uma lei que não apenas tem o reconhecimento das mulheres do Brasil, de que é uma lei muito importante, completa, que protege as mulheres, que ampara as mulheres, que dá assistência às mulheres. Então, nós temos o reconhecimento não só do Brasil, mas um reconhecimento de vários países da importância dessa grande conquista. Mas eu, particularmente, com essa vivência que eu estou tendo na Comissão de Mulheres, e agora visitando as várias delegacias de mulheres, quero aqui cumprimentar a doutora Thais Laís, delegada de mulheres lá de Contagem. Assim como eu visitei a Delegacia de Mulheres de Contagem, visitei a de Betim, visitei a de Ribeirão das Neves, visitei o núcleo de feminicídio aqui em Belo Horizonte, visitei também a vara de justiça criada em Contagem, criada recentemente para julgar os casos de violência em Contagem. Eu comecei a pensar, depois de tantos avanços que a gente teve em nosso país, em particular com a Lei Maria da Penha, por que que é que tantas mulheres continuam sendo violentadas? Por que que é que tantas mulheres estão sendo assassinadas? E comecei, depois dessas visitas, a pensar que talvez a lei existe, mas ela está dentro da gaveta. Porque a mulher que sofre de violência, eu quero aqui cumprimentar os alunos e alunas do Colégio Glória Andrade, é isso mesmo? Daqui de Belo Horizonte? De Contagem, Glória Andrade. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vocês estão na Comissão de Mulheres da Assembleia Legislativa. Eu sou de Contagem e eu sou presidenta da Comissão de Mulheres. Está bem? Então, visitando, eu fiquei pensando o seguinte, há pouco tempo eu tive uma conversa com a Hermelinda, e eu vi uma certa apreensão da Hermelinda, que tem essa pauta, há tanto tempo ela estuda essa pauta, e eu fiquei pensando, Hermelinda, que muitas das violências que estão ocorrendo, talvez porque também a lei não tem sido cumprida, seja porque a gente tem implementado pouquíssimas políticas de prevenção, seja também porque a gente não tem conseguido proteger as nossas mulheres. E eu falo isso porque as mulheres, quando sofrem as violências, elas vão, obviamente, em muitos lugares, mas quando elas vão a uma delegacia de mulheres, e eu pude ver isso, na delegacia de plantão, aqui em Belo Horizonte, lá eu me deparei com situações onde mulheres tinham ido, não só uma única vez para apresentar a sua denúncia, mas tinham ido duas, três vezes. Ouvi lá o relato de que muitas tinham desistido de ir. Por quê? Porque as demandas são muitas, muitas mulheres têm procurado as delegacias, mas muitas mulheres não conseguem ser atendidas nas delegacias. E aquelas mulheres que são atendidas nas delegacias, eu também pude presenciar relato das profissionais, dos profissionais que trabalham nas delegacias, que, às vezes, a denúncia não consegue sair dali da delegacia, porque não tem escrivãos que possam fazer os processos para garantir que aqueles processos sejam enviados para a justiça e, a partir de lá, se consiga fazer a proteção das mulheres. Então, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos as delegacias de mulheres, que é uma conquista importantíssima para proteger as mulheres, mas hoje o que eu verifico nessas delegacias é que nós precisamos reestruturar para que as delegacias possam, de fato, acolher as mulheres. Mas não fica só aí. Depois que sai das delegacias, o inquérito sai da delegacia, o processo, vai lá para a justiça. Aí, qual o problema que a gente tem visto? Vários. Quando o processo chega lá, nós tivemos a oportunidade de fazer aqui uma audiência da rede de enfrentamento de contagem. E a primeira reclamação que o juiz que foi nomeado para a contagem fez foi que se tinham defensores apenas para as mulheres, mas não tinham defensores para os agressores. E, para que o processo seja julgado, tem que ter defensor público tanto para quem foi agredida, no caso, as mulheres, como também para o agressor. E me chama a atenção, porque, no dia de ontem, os jornais, a imprensa fizeram a cobertura de crescer o número de medidas protetivas, crescer o número de mulheres que procuram as delegacias, crescer o número de denúncias que as mulheres fazem. Tudo isso é muito importante, porque, antes, a mulher tinha violência, era considerada como natural, nem chegava a denunciar. Então, hoje, com toda essa movimentação, com as conquistas que a gente está tendo, nós temos uma conscientização de que a gente não pode aceitar as violências, de que a gente não pode aceitar os assassinatos de mulheres, os feminicídios, que a gente tem que lutar para acabar com as violências e acabar com os feminicídios. E uma das formas é também punindo os agressores, não deixando com que a impunidade seja estímulo para as agressões. Mas a pergunta que não quer calar hoje, e aí eu coloco até para o debate, é que, além do aumento das denúncias, além do aumento das medidas protetivas, eu quero saber quantos julgamentos ocorreram de casos de violência. Eu quero saber se aumentou a violência em mais de 30%, quantos foram julgados pelos tribunais? Quantos foram presos por assassinatos de mulheres? Ou estão presos? Quantos foram presos porque violentaram mulheres? Não é que a gente tem que falar assim, olha, somente o fato de punir, a gente acaba com a violência. Não acho isso, não. Nós temos que fazer um trabalho de conscientização, de desconstrução do machismo, nas escolas, para que os meninos, desde cedo, não achem que eles são donos do corpo das meninas, donos da vida das meninas. Nós temos que fazer esse trabalho de conscientização, de que as meninas, de que as mulheres, têm que ser donas das suas próprias vidas. Nós temos que fazer esse trabalho de prevenção. mas, além disso, nós temos que ter mecanismos que, de fato, garantam a punição. E hoje, quando me perguntam a lei é importante? É. Fundamental. A lei é muito importante, a lei Maria da Penha, ela é muito importante para garantir a vida das mulheres. Mas não basta uma lei dentro da gaveta. A lei tem que ser cumprida. Então, hoje, eu abro essa audiência refletindo aqui um pouco da minha indignação. Eu estou indignada com o que eu tenho visto nas visitas técnicas que essa comissão tem feito nas delegacias da região metropolitana. As próximas que nós faremos serão na cidade de Ibirité, Vespasiano, Sabará e Nova Lima. Só faltam quatro para a gente fazer. Depois disso, nós vamos produzir um documento, síntese de todas essas visitas. mas nós estamos também, junto ao Poder Executivo, cobrando, cobrando políticas. Nós estamos aqui com o núcleo da inteligência do Estado de Minas Gerais. Na visita que nós fizemos ao núcleo, me chamou muito a atenção, eu tenho aprendido muito, viu, gente, nessas visitas. Me chamou muito a atenção de uma fala da doutora... Eu nunca guardo o nome dela. Não, não é a doutora Ingrid. A da juíza. Marixa. ela disse assim, ela disse assim, é importante que a gente tenha um núcleo que investigue o feminicídio, que investigue a situação daquela mulher que foi assassinada. Mas, depois que ela foi assassinada, não adianta fazer mais nada, a não ser prender aquele que assassinou. nós temos que agir preventivamente para evitar que aquela mulher seja assassinada. E aí eu aprendi que tem o tal do feminicídio tentado. Nós temos o feminicídio consumado e temos o feminicídio tentado. Esse não tem ninguém que cuida dele. O tentado. E ele é muito importante porque é ele que, sendo investigado, que nós poderemos garantir que a mulher tenha direito à vida. Então, o feminicídio tentado não é o núcleo da doutora Ingrid que cuida, porque o núcleo só cuida do feminicídio consumado. Não é isso, doutora Ingrid? E nós, então, perguntamos lá, mas nós precisamos, então, fazer com que esse núcleo cuide dos feminicídios tentados. Aí foi falado para a gente, deputada Andréa, que não tem estrutura. Então, quem cuida? As delegacias. Mas aí eu pergunto lá para a doutora Laís, tem condição da delegacia com duas delegadas, com duas escrivãs, que já tem lá quatro mil denúncias de violência, cuidar de feminicídio tentado? Então, hoje aqui eu estou abrindo essa audiência, fazendo essa provocação, porque nós não podemos fazer audiência apenas para fazer constatação de fatos, apenas para fazer denúncia daquilo que a gente já sabe que existe. nós precisamos de fazer audiência para discutir propostas que nos auxiliem no enfrentamento para resolver problemas, para resolver o problema das nossas mulheres. Nós estamos aqui para lutar para garantir a vida das mulheres, para que elas vivam com dignidade, nós não podemos aceitar a violência, seja ela psicológica, seja ela física, seja ela patrimonial, nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar o feminicídio. Vocês pensem bem, esse último feminicídio que aconteceu, eu vou lembrando, né, gente, cada vez mais indignada, esse último feminicídio que aconteceu da companheira Tereza, professora, aqui de Belo Horizonte, eu não sei se é verdade, mas o que eu fiquei sabendo é que ela já tinha tido as quatro medidas protetivas e que a última, o agressor, o oficial de justiça não conseguiu notificá-lo. Então, ela não tinha medida protetiva porque o oficial de justiça não conseguiu notificar o agressor. esse agressor tinha que estar preso. Depois de quatro medidas protetivas, depois de tantas ameaças, ainda foi dado mais uma medida protetiva e que não foi devidamente oficiado. E ele matou a Tereza e matou o seu filho, o filho da Tereza. Então, eu abro essa audiência, claro que carregada um pouco por essa intervenção que nós temos feito este ano, que foi, inclusive, uma decisão, deputado Andréia, do nosso 8 de março, que nós iríamos priorizar a luta no combate às violências. E a nossa luta não pode ser só a denúncia. A nossa luta não pode ser apenas fazer audiência pública. A nossa luta tem que ser para exigir do governo do Estado, do governo federal, políticas que, de fato, e políticas, não é, gente? Significa orçamento, significa recurso, porque não tem jeito de implementar política pública se não tiver recurso. Então, para ter mais delegadas, para ter mais escrivãs, para ter carro, para ter pessoal, precisa de recurso. Nós precisamos de recursos de políticas públicas para garantir a vida das mulheres. Então, finalizo a minha abertura, solicitando a todos os nossos convidados, a todas as nossas convidadas, que nos auxiliem nessa audiência, na elaboração de propostas, para que a gente possa dar o enfrentamento necessário para garantir a vida das mulheres. Obrigada. eu quero convidar para ser a primeira oradora a nossa companheira Crislane. Eu achei que era uma senhora, uma moça, jovem, a Crislane, que veio de São Paulo, de Brasília, e que vai fazer a exposição dos dados publicados pelo IPEA no Atlas da Violência. Quanto tempo você precisa, Crislane? Então, a Crislane vai fazer a exposição e, depois, as nossas convidadas farão as considerações após a exposição. Eu queria anunciar a presença da Maria das Graças, do Conselho da Mulher de Ribeirão das Neves, obrigada pela presença, da Marilene, do mandato da vereadora Suzane de Santa Luzia, da Leisa Maral, representando o consórcio das Mulheres das Gerais, da Cátia Salles, presidenta do PSOL BH, obrigada pela presença, da Marinette Mendonça, da Rede de Mulheres Negras, obrigada pela presença, da Luciana Crepaldi, coordenadora do PRB Mulher, obrigada pela presença, da doutora Luísa Drummond, delegada de Mulheres de BH, obrigada pela presença, Janete Maziero, conselheira nacional da Mulher, obrigada pela presença, Maria das Dores, Grupo Acochego, obrigada pela presença, e também da Ana Maria Dias, da Partida, se eu não citei algum nome, por favor, deixe com a minha assessoria, para depois a gente poder... Opa! Também da Nilma Coelho, da Secretaria Municipal de Educação, da senhora Elizabeth Fleury, da Frio Cruz, da senhora... Oi? Ah, e também do Quem Ama Não Mata, obrigada Elizabeth, da senhora Roseli Carlos Augusto, do Conselho da Mulher de Neves, e também da Solange do Movimento Fica Serna, ó, eu vi ela aqui, também da Solange do Movimento Fica Serna. Antes de passar, convidar a Marlise, que acaba de chegar, para compor a nossa mesa de convidadas. Obrigada pela presença. Aproveitar para dar um informe, nós, dentro dessa política de prevenção, nós tivemos uma reunião com a secretária da Educação do Estado de Minas Gerais, para propor que o Estado fizesse uma mobilização, aproveitando o importante equipamento público, que são as escolas estaduais, para que a gente fizesse um trabalho de mobilização, de conscientização, junto com os estudantes, com o corpo docente, com o corpo discente, com a comunidade escolar, um trabalho de desconstrução mesmo do machismo. e sugerimos, então, que fizesse um concurso de redação. A secretária de Educação do Estado abraçou a ideia e nós vamos fazer o lançamento aqui na Assembleia Legislativa em audiência pública no dia 23 de agosto. Vai ser o lançamento dessa proposta que vai ser viabilizada em todas as escolas estaduais de Minas Gerais, que eu considero um grande avanço para essa política de prevenção. Bom, então, agora, com a palavra, a Crislane. Boa tarde. Obrigada, deputada Marília, pelo convite. Cumprimento a todas da mesa. Eu peço desculpas pela minha voz, porque eu estou sobrevivendo, que é uma crise de sinusite, com rinite, então por isso que eu estou um pouco assim. Acho que dá. Estão me ouvindo? Está, não é? Não, acho que não precisa, não. Será? Deu. Bom, meu nome é Crislane de Andrade Matias, eu sou antropóloga, trabalho no IPEA, sou pesquisadora do IPEA, na diretoria de políticas sociais e trabalho com a área de gênero. Eu estou aqui para apresentar para vocês alguns dados relativos a gênero do Atlas da Violência Doméstica, do Atlas da Violência 2019. Esse é um documento que sai, que é lançado todo ano, entre junho e julho, que faz uma análise da segurança pública, dos índices de homicídio que aconteceram no Brasil durante o ano anterior. Então, vamos lá. Aqui, os pontos que eu vou falar, vou falar um pouquinho sobre violência doméstica e, antes de apresentar os dados para vocês, eu vou fazer uma introdução para contextualizar. Então, vamos lá, gente. O que é violência doméstica? Violência doméstica, segundo a lei Maria da Penha, é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito doméstico, no âmbito da família, em qualquer relação íntima de afeto. Então, por que isso é importante? Porque aquela palavrinha ali, gênero, que está na lei, que consta na lei, ela muda tudo. Por quê? Porque, olha só, existe uma diferença entre sexo e gênero. vou fazer uma revisãozinha aqui do que a literatura consolidada sobre o tema compreende. Compreende que sexo é algo biológico que já nasce com as pessoas, enquanto o gênero é construído socialmente, é construído culturalmente. Por exemplo, eu não tenho filhos ainda, mas, se eu estivesse grávida aqui de um menino, quais presentes provavelmente eu ganharia? Coisas azuis, bola, carrinho. E se fosse uma menina? Erraram lá no outro som? Boneca, panela, roupa rosa. Certo? Então, olha só, desde que a gente descobre o sexo, a gente já vai criando uma série de expectativas e valores em relação àquela pessoa que vai nascer. Outra, para a gente contextualizar aqui um pouco mais, deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Temos muitas mulheres, a maioria aqui, nessa audiência hoje. E aí, ser mulher em 2019 é uma coisa. Ser mulher, se estivéssemos aqui há 100 anos atrás, se a gente pudesse voltar no tempo, essa audiência seria formada, a maioria por mulheres? Estaria uma mulher aqui na mesa em 1919 como presidente? como presidenta da mesa? Não, porque em 1919 as mulheres nem votavam, não poderiam ser eleitas, não poderiam votar. Então, de 1919 para 2019 a sociedade mudou? As pessoas mudaram, então, certo? Se as pessoas mudaram, a cultura mudou. Se a cultura mudou, o que se espera dos homens e o que se espera das mulheres também mudou, certo? Os papéis de gênero mudaram. eu sou casada. Há uns 50 anos atrás, por exemplo, eu não poderia abrir uma conta em banco sem autorização do meu marido, certo? Hoje, se eu precisasse da autorização do meu companheiro para abrir uma conta em banco, é uma coisa impensável. Então, por que a gente tem que ter isso em mente? Porque a lei Maria da Penha, ela pressupõe a existência de uma relação que é baseada em desigualdade e em dominação de poder devido a esses lugares e papéis que são decorrentes do gênero na nossa sociedade. E aí, tem dois marcos legais muito importantes que a gente precisa falar sobre. O primeiro é a lei Maria da Penha, que é a lei 11.340, que ontem completou 13 anos de criação. E a outra é a lei do feminicídio, que é uma lei de 2015, que prevê o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Ou seja, é um assassinato ou uma tentativa que se dá porque aquela pessoa é uma mulher. Aqui há alguns pontos importantes sobre a lei Maria da Penha. Primeiro, é que é um conceito na lei, a lei abrange alguns tipos de violência, tipos diferentes de violência. Então, ela entende que violência doméstica e familiar não é só a violência física, é a violência física, é a violência psicológica, é a violência sexual, é a violência patrimonial e é a violência moral também. Então, olha só, a violência psicológica são danos que podem causar diminuição da autoestima, dano emocional, que possa implicar em constrangimento, humilhação, manipulação, a violência sexual, obrigar a mulher a manter uma relação sexual não desejada, forçar o matrimônio, forçar a gravidez, ao aborto, à prostituição, a violência patrimonial, que configura retenção, subtração, destruição parcial dos objetos ou instrumentos de trabalho, ou documentos pessoais, ou valores, e a violência moral, que é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, a lei Maria da Penha vai definir como violência doméstica esses cinco tipos de violência. Então, isso é importante porque, até então, se considerava que violência doméstica era violência física que deixava marcas, mas violência doméstica não é só isso. E aí, a gente precisa pensar também que a violência doméstica tem como consequência a perpetuação da violência em sociedade. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E quais foram essas inovações da lei Maria da Penha? Primeiro, foi o ganho simbólico. O que é um ganho simbólico? Para explicar, eu vou dar um exemplo. Teve um caso que aconteceu aqui em Belo Horizonte, no início da década de 70, que ficou muito famoso na época, que foi o assassinato da socialite Jô Souza Lima. Ela foi assassinada pelo companheiro enquanto ela estava dormindo na casa em que eles moravam. E aí, o que acontece? A defesa do ex-marido apresentou a tese de legítima defesa da honra e o caso foi levado a júri e o assassino, confesso, foi absolvido com apenas um voto contrário. Por quê? Porque, nessa época, era correntemente aceito que o que acontece em casa fique em casa, que a vida doméstica e os acontecimentos pertencentes ao âmbito privado deveriam ser separados da vida pública. Era aquele famoso ditado, em briga de marido-mulher, ninguém mete a colher. Desculpa. Então, antes da lei, era entendido que o direito ao corpo da mulher era um direito do marido também. Então, durante muito tempo no Brasil, muitos homens foram absorvidos utilizando esse argumento de legítima defesa da honra. E aí, em 96, foi criada uma lei que é chamada Lei dos Juizados Especiais Criminais, que é uma lei que trata de casos de menor potencial ofensivo. O que seriam esses casos de menor potencial ofensivo? Brigas de vizinho, por exemplo, entrariam nesse crime. E aí, foram criadas delegacias especializadas para julgarem esse crime, só que, depois de quase uma década, percebeu-se que a maior parte dos casos que eram denunciados nessas delegacias eram casos de violência contra mulheres. E aí, o que acontecia? Nos crimes de menor potencial ofensivo, é permitida a conciliação, é permitido o pagamento de cesta básica. Então, isso foi criando um sentimento de impunidade que aquela violência contra mulheres não era solucionada e ela não era atendida pela justiça. Então, juntando esse contexto que, mais ou menos, entre 70% e 80% dos casos dos juizados especiais criminais eram relativos à violência doméstica, mas a pressão de movimentos sociais que, desde a década de 70%, os movimentos feministas no Brasil, os movimentos de mulheres, vêm lutando para incluir a pauta da violência doméstica na agenda pública para falar que a violência doméstica não é só um problema de mulheres, que a violência doméstica é um problema da sociedade. E aí, tudo isso culminou na Lei Maria da Penha. Além desse ganho simbólico que eu falei, tem as medidas protetivas de urgência que a lei prevê, que prevê, por exemplo, o afastamento, o afastamento em contexto de violência, os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher com competência cível, criminal e com equipe multidisciplinar, ou seja, eles podem tanto julgar o cível quanto o criminal, as ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, ou seja, a renúncia à representação acontece somente perante o juiz em audiência com este fim e a vedação da aplicação das penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária. E aí, essa legislação, a Lei Maria da Penha, ela vai atuar por três elementos. Quais são esses principais elementos? O aumento do custo da pena para o agressor, que, antigamente, a gente tem literatura que fala sobre isso, pesquisas que falam sobre isso, que muitos homens que eram agressores falavam eu vou continuar batendo, vou continuar violentando, porque, se eu for para a delegacia, não vai dar em nada mesmo, eu chego lá, pago uma cesta básica, faço serviço comunitário e não acontece nada. Então, teve esse aumento do custo da pena para o agressor, a punição do agressor passou a ser responsabilidade do sistema de justiça e aí ele pode ser preso, coisa que não acontecia antes, o aumento das condições de segurança para que a mulher possa denunciar, então, existem medidas, como as medidas protetivas de urgência, que garantem o distanciamento do agressor, a proteção e o acolhimento emergencial às mulheres e o aperfeiçoamento dos mecanismos juridicionais para atendimento integral. Então, tem assistência social para as mulheres, sistema de justiça e poder executivo. Precisam ter programas para receber essas mulheres. E, para falar de violência, de violência doméstica, a gente precisa entender que a violência doméstica está dentro de um ciclo. O que isso significa? que ela vai se reproduzindo. Obrigada. No contexto em que a violência doméstica ocorre em ciclos, que muitas vezes se repetem, no espiral das violências perpetradas, a ocorrência do homicídio pode se dar não como ato premeditado de eliminação do cônjuge, mas como resultante de uma crise em que uma agressão mais severa arredondou inesperadamente na morte do outro. E aqui eu fiz um exemplo do ciclo. Então, tem lá as juras de paixão, promessas, aí depois começa agressão verbal, crise de ciúmes, ameaças, destruição de objetos, violência psicológica, que pode passar para a fase crítica ou pode voltar para o arrependimento de novo. A fase crítica que é espancamento, estupro, homicídio. Então, é um ciclo. Outra coisa importante para a gente pensar sobre essa violência é que a gente aprende a ser violento. Violência se aprende. Então, existem dados falando que crianças que vivem em ambientes em que há violência doméstica se tornam crianças mais agressivas. Tem baixo rendimento na escola. Então, tudo isso vai criando ainda mais problemas. não são apenas problemas domésticos, são problemas sociais. E aqui, eu trouxe outra imagem, a violência doméstica para as mulheres. Vai trazer problema de saúde, problema mental, físico, laboral, no relacionamento, e aí a vítima termina sendo toda a sociedade. E é um tipo de violência que vai sobrecarregar todo o sistema, porque ela vai procurar o sistema de saúde, ela vai procurar o Craso, o Creia, se tiver na cidade. Os filhos, se existirem, provavelmente vão ter um rendimento mais baixo na escola. E aí, olha ali, continuando, as crianças que crescem num lar violento aprendem a linguagem da violência e a violência doméstica reproduz e alimenta um aprendizado que, geralmente, não fica restrito às paredes do lar. Ou seja, essa violência, ela é continuada, ela é perpetuada. Gente, aqui agora eu vou apresentar os dados do Atlas da Violência, que foi divulgado no final do mês de junho, e os dados relativos a feminicídios. Então, antes de apresentar os dados, eu queria apresentar para vocês como que a gente entende de homicídio, como é feita a definição de homicídios nesse trabalho. Então, segundo a definição de homicídios, a definição de homicídios que a gente segue é a definição que está estabelecida pelo Protocolo de Bogotá, que define da seguinte maneira. O homicídio se define, para o presente propósito, como a morte de uma pessoa causada por uma agressão intencional de outras. Nesse sentido, excluem-se os homicídios não intencionais, os acidentais e as tentativas de homicídio. Além disso, são consideradas as mortes por agressão cometidas por agentes públicos no exercício do seu dever profissional, mesmo quando sejam legais, bem como as mortes acontecidas no exercício da legítima defesa por parte de qualquer pessoa. E aí, quais são os dados que a gente utiliza? Bom, nós utilizamos os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Por que a gente utiliza esses dados? Porque esses dados, eles são divulgados há mais tempo, que é diferente dos... Cadê? Só pegar aqui a lei para vocês. Cadê? Cadê? Bom, que é diferente dos dados que são apresentados pelo Sistema Nacional de Estatística em Segurança Pública. Por quê? Porque a lei que cria esse sistema é uma lei mais recente, uma lei de 2012. E esse sistema só passou a publicar sistematicamente as informações muito recentemente, diferente do sistema de saúde. Então, por isso, e para fins de comparação internacional, a gente utiliza o sistema de informações sobre mortalidade que é produzido pelo Ministério da Saúde. E aí, no conceito de homicídios, estão agrupadas as categorias, o SID, né? X89, Y09 e Y35 da SID 10. Ou seja, óbitos causados por agressão mais intervenção legal. E aí, antes de apresentar os dados, é importante falar o seguinte, esses dados, eles já estão defasados, embora sejam os mais recentes. Por quê? Porque são os dados de 2017. Em 2018, o Ministério da Saúde vai divulgando os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, e o Atlas da Violência só foi publicado esse ano. Então, ano passado, tivemos acesso a esses dados que são referentes ao ano de 2017. Então, os dados que estamos tratando aqui são referentes ao ano de 2017. E aqui, deixa eu tentar aumentar aqui. aqui eu trouxe um infográfico antes de apresentar os dados do Brasil e de Minas para a gente entender, né? Então, em 2017, foram assassinadas 4.936 mulheres. Significa que é o maior número em 10 anos. 13 vítimas por dia. E aí, os estados que têm as maiores taxas são esses estados pintados aí de azul mais escuro. Rio Grande do Norte, Ceará, Acre, Roraima. E as menores taxas estão ali em São Paulo, DF, Santa Catarina e Piauí. Vocês vão ver que Minas está ali bem no meio, né? Está mais perto das menores do que das maiores. 66% dessas vítimas eram mulheres negras. E aí, a gente vai analisar essa diferença também, né? Como que acontece... Quais são os números relativos à taxa de homicídio para mulheres negras e quais são os números relativos à taxa de homicídio para as mulheres não negras? Então, o número de mulheres mortas por arma de fogo cresceu 28,7% em 2017 em relação a 2016 e o número de mulheres mortas por arma de fogo fora da residência aumentou 6,2%. Então, olha só. O que a gente pode retirar desses dados? que houve um crescimento dos feminicídios femininos no Brasil em 2017 em relação a 2016, né? E que esse foi o maior número registrado desde 2007. Então, em 2017, a partir do momento que a violência doméstica foi inserida ali no Atlas da Violência, que a gente começou a trabalhar com esses dados. Por que 2007? Porque a lei é de 2006, certo? Então, 2007 foi o primeiro ano que entrou já com a lei em vigor. Então, entre 2007 e 2017, houve um aumento da taxa nacional de homicídios de mulheres de 20,7%. E essa taxa cresceu em 17 unidades da federação. Aqui eu trouxe alguns dados para vocês referentes à violência armada e referentes à desigualdade racial também, para a gente analisar. Sábado é o dia com maior frequência de homicídios. 92% das vítimas eram homens. E aí as pessoas podem se perguntar se a maior parte das pessoas que são assassinadas são homens, por que precisa de uma lei específica para as mulheres? Porque as mulheres são assassinadas por pessoas próximas. Elas são assassinadas através da violência doméstica. a maior parte das mulheres são assassinadas ou pelo cônjuge, ou pelo pai, ou pelo padrasto, ou pelo vizinho, por pessoas que estão ali na rede de afeto. Certo? E você sabe que as delegacias de mulheres funcionam de segunda a sexta até às 17h30, ou 18h30, e no sábado e no domingo não funcionam a não ser a delegacia de plantão. Obrigada. Você me traz esse dado que o maior número de homicídios é no sábado. Deixa eu acompanhar aqui. Então, aqui, olha só, Brasil. Eu trouxe aqui a taxa, esse é um gráfico que mostra a taxa de homicídios por 100 mil habitantes nas unidades da federação. Então, a taxa do Brasil está um pouquinho maior que 6, 6,2, 6,3. A de Minas Gerais está bem embaixo, está 3,8, se não me engano. Eu vou apresentar esses dados aqui, vai ficar mais fácil de visualizar. Aqui, a taxa de homicídios de mulheres por 100 mil habitantes. Para ficar mais fácil, eu peguei o de Minas, que é o que interessa a gente aqui, e em comparação aos dados nacionais, porque se eu colocasse de todas as unidades da federação, ia ficar muito difícil de visualizar e de localizar. Então, olha só, em 2007, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes nacional era de 3,9, homicídios de mulheres por 100 mil habitantes. A taxa de Minas era maior que a nacional, era de 4,0 por 100 mil habitantes. Em 2017, isso se inverteu. A taxa nacional de homicídios de mulheres por 100 mil habitantes é de 4,7, enquanto a taxa de Minas Gerais é de 3,7 homicídios de mulheres por 100 mil habitantes. E aqui tem as variações, que aqui em Minas, de 2007 a 2017, comparando esses 10 anos, caiu 9,3%. Se a gente for comparar só de 2012 a 2017, caiu 17%, porque em 2012 teve uma alta na taxa de homicídios em Minas, 2011 e 2012. E se a gente for comparar em 2016 e 2017, houve uma alta de 2,9%, enquanto a nacional cresceu 5,4%. Aí aqui, a taxa de homicídios de mulheres negras por 100 mil habitantes. Como é que a gente faz essa taxa? Quem são consideradas mulheres negras? Nós pegamos a definição do IBGE, então, negras são as mulheres que se consideram pretas ou pardas. Isso. É a soma dos pretos e dos pardos. Então, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, veja só como cresce. Nacional, em 2007, era de 4,3%, em Minas Gerais, era de 4,7% a cada 100 mil habitantes. Em 2017, a taxa nacional são 5,6% homicídios de mulheres negras por 100 mil habitantes e a taxa de Minas Gerais é de 4,1% homicídios de mulheres negras por 100 mil habitantes. Então, enquanto a taxa de mulheres não negras, vocês vão ver agora, caiu, a taxa de assassinato de mulheres, de homicídios de mulheres negras aumentou. Então, a gente tem uma diferença que é muito importante para a gente analisar esses dados. Aqui são as taxas de homicídios de mulheres não negras. Quem são essas mulheres não negras? É a soma das mulheres que se consideram brancas, amarelas e indígenas. Então, Taxa de homicídios por 100 mil habitantes nacional em 2017, em 2007, era de 3%. Veja bem, a de mulheres negras era de 4,3%. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes em Minas, em 2007, de mulheres não negras, era de 2,7 homicídios por 100 mil habitantes. Das mulheres negras, eram 4,7 homicídios por 100 mil habitantes. O dobro, quase o dobro. Então, vamos lá. Em 2017, a taxa de homicídio nacional é de 3,2 homicídios de mulheres não negras por 100 mil habitantes e, em Minas Gerais, são 2,7 homicídios de mulheres não negras por 100 mil habitantes. 2,7, enquanto a de mulheres negras são 4,1. E aí, eu trouxe um gráfico para a gente analisar essa evolução da taxa de homicídios femininos no Brasil por raça. O que ele está mostrando para a gente? Que as mulheres negras têm uma chance de morrer, elas têm chances maiores de morrerem em decorrência da violência doméstica. possibilidades. Correm o risco, melhor assim. E aqui as mulheres... E aí, enquanto o índice relativo às mulheres negras aumentou, o índice relativo às mulheres não negras estabilizou ou caiu? E aí vem aquela pergunta, mas o que está acontecendo? Houve o aumento da violência letal contra a mulher? Está havendo aumento do feminicídio? Antes não existia isso? Como é que é? O que acontece? Antes da lei do feminicídio, como não existia lei, não existia crime de feminicídio, certo? Existia o crime... Era um dado diluído nos homicídios gerais. Nos homicídios, exatamente. Assim como antes da lei Maria da Penha existia violência doméstica, existia, mas não como crime, era... Lesão corporal. Exatamente. Dissolvido em outras categorias também. E aí, o que acontece? O que a gente percebeu? A gente percebeu o seguinte, que, como a lei é de 2015, e esses dados são de 2017, a gente não pode afirmar que cresceu a taxa de feminicídio, mas nós temos uma hipótese, que é uma hipótese embasada na literatura. O que é essa hipótese? O que ela diz? Ela diz o seguinte, que as mulheres, quando são assassinadas, que os feminicídios, homicídios, eles ocorrem geralmente em casa. E houve um aumento da taxa de homicídios de mulheres assassinadas em casa, com arma de fogo. Então, a partir desse dado, a gente infere, é uma hipótese, porque os dados são muito recentes, a lei é de 2015, e esses dados são de 2017, então, ano completo, teve só 2016 e 2017, a gente infere que, baseado na literatura internacional, de que a maioria das mortes, como a maioria das mortes violentas, intencionais, que ocorrem dentro das residências, são perpetradas por conhecidos ou íntimos das vítimas, a gente infere que houve um aumento dos feminicídios, ainda que a gente não tenha esse dado disponível, porque os dados que a gente está trabalhando são de 2017, são muito recentes e ainda não dá para consolidar essa hipótese. Então, aqui, como os homicídios dentro das residências aumentaram, os homicídios contra mulheres dentro das residências aumentou, a nossa hipótese é de que, realmente, a taxa de feminicídio no país está aumentando. E aí, não se sabe ao certo se o aumento do registro de feminicídios pelas polícias reflete efetivamente o aumento no número de casos ou diminuição da subnotificação, uma vez que a lei do feminicídio é relativamente nova, de modo que pode haver processo de aprendizado em curso pelas autoridades judiciárias. E aí, eu trouxe aqui os principais desafios, mais serviços especializados, maior capilaridade, mais capacitação das pessoas que trabalham com violência doméstica, seja no executivo, no judiciário, reduzir os gargalos. Os atendimentos são muito diferentes. Um atendimento aqui em Melhorizonte é uma coisa, no interior de Minas é outra coisa. Um atendimento mais humanizado, mais integral, mais rápido. E uma educação em gênero, porque a gente não pode falar sobre violência doméstica sem falar de gênero. Então, quando a gente fala sobre ensinar as crianças, falar sobre o que é violência doméstica, falar sobre o que é violência física, violência patrimonial, a gente está falando em gênero. Então, uma educação em gênero para enfrentar o machismo e prevenir futuras situações de violência. É isso. Obrigada, gente. Desculpa aí pela voz, pelos nossos... Obrigada, Cris Leine. Eu quero convidar o senhor Ivan José Lopes, superintendente de inteligência e informações policiais da Polícia Civil. Antes, senhor Ivan, anunciar a presença da Heloísa, da Rede Poc, também da Bebela, da Rede Enfrentamento à Violência, da Silvinha Dudu, vereadora de contagem, e também da Cecília Biet. Cecília? Biet. Cecília. Obrigada pela presença. Com a palavra, então, o senhor Ivan. O senhor Ivan, o senhor Ivan, o senhor Ivan, a senhora deputada Maria Alia Campos, deputada Andréa de Jesus, em nome das quais, cumprimento a todos os integrantes desta mesa e aos senhores da plateia, especialmente aos nossos colegas delegados e delegadas da Polícia Civil de Minas Gerais. Quero agradecer a oportunidade de a Polícia Civil poder participar e dar algumas informações. Quero, preliminarmente, deixar claro que a presença, a minha presença nesse instante é, então, somente da produção de dados. A Superintendência de Inteligência é uma parte, um órgão do Conselho Superior da Polícia Civil que trabalha, dentre outras atribuições, com a Diretoria de Estatística e Análise Criminal. O doutor Diego está aqui também acompanhando e vai poder nos auxiliar. Nós trouxemos alguns dados, acho que essa tela não é a primeira, deve estar a última tela do... Aqui, né? Opa. Oi? Como é que está, doutor Diego? É aquele lá, só que na... Sim, só que está na... Aquela é a última tela. Para a primeira. Não é essa a tela? Não. Gostaria de solicitar para o auxílio do doutor Diego aqui na nossa... Bom, de forma que nós trouxemos alguns dados, podemos já adiantar que os números da Polícia Civil demonstram uma evolução positiva, com mais... um maior número de indiciamentos, que todos os casos de feminicídio têm inquérito instaurado, todos... 97% dos casos de feminicídio tentado têm já inquérito instaurado, e nós vamos mostrar que, para os consumados, 67% já tem autor indiciado, e para os tentados, 64% já tem autor indiciado. Esta é a última tela, alguém se puder me auxiliar. Ok, ok. Então. A primeira tela, da primeira apresentação. Bom, esse é o levantamento que demonstra o número de violência doméstica, aqui eu não estou falando de feminicídio, mas de qualquer, de todos os tipos de violência que tem contra a mulher, e ali estão os departamentos ou as regiões integradas de segurança pública do Estado de Minas Gerais. Ali são números absolutos, de acordo com este levantamento, houve, está havendo uma variação no Estado de 4,14% de aumento, e o departamento de contagem, ele aparece em segundo lugar, em números absolutos. Eu posso afiançar também aos senhores que nós temos um outro levantamento que ficou concluído após esta apresentação, e que ele é feito semestralmente, e aí a gente tem taxa, então aí, em relação ao número de, proporcional ao número de habitantes. De acordo com este levantamento, nós temos, só um instante, enfim, de acordo com este levantamento, proporcionalmente, Sete Lagoas, Patos de Minas, Vespasiano, estes apresentam números acima da média e números maiores, proporcionalmente. Então, portanto, se considerar taxa, o departamento de Belo Horizonte e o departamento de contagem não aparecem lá em primeiro e segundo lugar. Pode passar, por favor? Aqui nós temos a violência doméstica dos municípios que compõem o departamento, ou seja, a segunda região integrada de segurança pública, cuja sede é contagem. E, então, dentro desses municípios, dentre esses municípios, contagem aparece em primeiro. Os senhores entenderam? As senhoras entenderam? Eu não entendi, não. nas regiões consideradas as 19 regiões do Estado, o Estado é assim dividido para efeito de segurança pública em 19 regiões integradas. Em números absolutos, Belo Horizonte apresenta o maior número. A região de contagem apresenta o segundo maior número absoluto. Entretanto, se considerarmos esse número em relação ao total de habitantes, a taxa, então, encontraríamos a taxa, não é isso? E a taxa mostra para nós que não é bem assim. Regiões de Vespasiano, de Sete Lagoas, de Uberlândia, elas têm um número maior. Eu até detectei, nós detectamos que a região de Montes Claros, ela apresenta um número abaixo, bem abaixo da média, uma taxa bem abaixo da média. Isso nos leva a acreditar na possibilidade de uma subnotificação. Bom, agora sim, falando dentro da região de Contagem, aí o município de Contagem apresenta números absolutos, o município que apresenta maior número de violência doméstica. É também o que tem maior número de habitantes. Nós vamos chegar nos homens, ele apresenta, voltem, por favor, ali, então, percebam que Contagem, o município de Contagem apresenta um aumento de 8,28%, enquanto Minas Gerais, enquanto aqui, o departamento, apresenta 6,19%. Vocês viram que Minas Gerais teve um aumento de 4, não é? Ok, podemos passar. Aqui nós temos o ranking agora dos municípios, de todos os municípios de Minas Gerais. Considerando todos os municípios de Minas Gerais, Belo Horizonte apresenta um número absoluto maior, teve uma variação pequena, o juiz de fora é o segundo em números absolutos, o Uberlândia é o terceiro, Contagem, Montes Claros, Governador Valadares, Ribeirão das Neves, Betim, não é? Então, nós temos ali uma variação de 4,14%. Ok? Vamos lá, por favor. Aqui nós temos a Polícia Civil, desde janeiro deste ano, começamos a trabalhar com a análise de morte violenta intencional, de acordo com o protocolo de Bogotá. Aqui nós temos a demonstração em Minas Gerais, a quantidade de homicídios, mais os latrocínios, mais lesão corporal seguida de morte, temos um total de morte violenta intencional de 1.460 casos. O Departamento de Contagem é o que apresenta o maior número absoluto de mortes violentas intencionais, estamos falando de todas as mortes violentas intencionais, não estamos falando só de feminicídio. De janeiro até agora, de janeiro até dia 30 de junho, isso aí é do primeiro semestre. O total de mortes, então, o Departamento, deixa eu fazer só uma... Eu tenho uma outra anotação. Podemos passar. Então, aí temos a demonstração também das regiões integradas de segurança, de todas as regiões, as 19 regiões. Contagem é a região que apresenta o maior número de mortes violentas intencionais, estamos falando de homicídio, de latrocínio, de letalidade, de lesão corporal seguida de morte. Belo Horizonte ficou com o segundo lugar, ali veio Ipatinga em terceiro, enfim, vamos lá. Aqui agora, dentro de contagem, que é o que apresentou o maior número de mortes violentas, 62 casos de morte violenta intencional no município de contagem, o segundo veio Ribeirão das Neves com 61. Ali temos, então, o total de morte violenta intencional da região de contagem, 249. Pode passar, por favor. Esses números de 2019, a Polícia Civil está aferindo, fazendo um comparativo, uma análise de caso a caso em relação ao REDS, o fato noticiado e a evolução do fato, de forma que pode haver uma pequena divergência em relação ao número, se for apurado, pelo número de REDS. REDS é o Registro de Eventos de Defesa Social, ou o antigo boletim de ocorrência. Pode haver uma divergência? Sim. Pode haver por quê? Pode ser que, no momento do fato, seja a lesão corporal e a pessoa venha a falecer posteriormente. Pode ser que, no momento do registro, era tentativa. Pode ser que a pessoa venha a morrer. Pode ser que um registro não falou em homicídio, foi um encontro de cadáver. E a investigação evolui para dizer que é morte violenta intencional. Então, este é um número muito preciso, muito preciso. E aí, por favor, deixa eu continuar naquela ali, demonstrando que Minas Gerais, então, o homicídio teve 1.417, teve uma redução de 11,49. Acreditamos que essa redução, portanto, seja maior, a redução provavelmente é maior que 11 em Minas Gerais por causa da aferição mais precisa deste ano. O departamento de contagem, que é o que mais apresentou a região de contagem, repito, não é a cidade de contagem, apresentou 247 casos de homicídio, mais dois latrocínios, e o contagem apresentou, então, A redução de Minas é de 11%, a redução da região de contagem, embora contagem apareça como a região que teve o maior número absoluto de homicídios, de morte violenta intencional, ele ainda apresenta a redução de 15%. e a cidade, o município de contagem apresentou redução de 30%, mais de 30%, em relação ao mesmo período do ano passado. Por favor. Nós temos ali, então, Minas Gerais, agora ali é homicídio, nós temos um total de 1.259 homens e 156 mulheres. As senhoras, os senhores estão entendendo, ali nós não estamos nessa tela falando de feminicídio, estamos ali falando de mortes em que mulheres foram vítimas em relação aos homens. Mulheres representa 11% do total de pessoas que morreram no primeiro semestre de 2019. Em relação à contagem, estamos tratando ali de contagem porque é aquele que apresentou o maior número, se vocês se lembram. Então, em relação à contagem, 10%, 10,5%, dos casos das mortes violentas são relativos a mulheres. E o que a gente tem de dado, só para simplificar, em uma tela seguinte, está meio desconfortável aqui, acho que vai ficar melhor. Desculpem, por favor, a minha timidez, falando aqui perto de tão experientes oradores, eu fico até intimidado. Está ótimo, você está professor já. Obrigado, me perdoem, então, o nervosismo. bom, mas esta, o que a gente, por favor, mantenha na tela anterior, ok. Então, nós temos ali no departamento de contagem, 10,5% das mortes são mulheres, não é? No município de contagem, são 62 casos, sete são mulheres. Sete mulheres morreram no município de contagem. E aí, o dado que eu tenho na tela seguinte, só para facilitar, memorizem naquela tela, por favor, ainda. Mortes, homicídios. É porque, como nós estamos tratando de morte violenta e intencional, essas pessoas morreram em virtude de uma ação intencional. Se a ação visava exatamente a morte, é homicídio. Se o desejo era subtrair coisa alheia e usou de violência e a pessoa morreu, é latrocínio. Então, é mais abrangente do que... Ainda não é caracterizado feminicídio, não é? Não, nesse momento, não. O que eu vou antecipar, ainda usando essa tela, é para dizer que, desse total ali, de 156 mulheres que foram vítimas de violência intencional, que morreram vítimas de violência intencional, no primeiro semestre de 2019, 43% foi feminicídio. Nós vamos ver na tela seguinte. Aí está. Vejam lá, então, que Minas Gerais, o primeiro semestre de 2018, teve 149 casos, mulheres foram vítimas, morreram em virtude de violência intencional. Esse ano foram 156, portanto, um aumento de 4,70. Veja, entretanto, que o número de feminicídio, ou seja, dessas 156 mulheres que morreram este ano, 67 foram, em Minas Gerais, 67 foram, já até agora, a polícia civil diz que é feminicídio. Nós precisamos fazer uma ressalva. Só com uma ressalva ali que 2018, o ano inteiro, 2019, janeiro a junho. Não, o mesmo período. É a comparação em relação ao mesmo período. Ah, ok. Em relação ao mesmo período do ano anterior, o primeiro semestre de 2019 em relação ao primeiro semestre de 2019. o que a polícia civil já pode dizer que é feminicídio. Isso não quer dizer que no restante também não possa acontecer. Vou tentar exemplificar. Diante da notícia de um homicídio, a vítima é mulher. Nem sempre, imediatamente, em face da notícia, pode-se afirmar que é feminicídio. E, muitas vezes, só após o desenvolvimento da investigação ou a conclusão da investigação é que se chega à conclusão que quem matou se chega à identificação do autor e, daí, na provável motivação. O feminicídio que diferencia é a motivação. Então, é preciso diferenciar. Bom, as senhoras vejam, portanto, que teve, em relação ao mesmo período, houve um aumento em Minas Gerais, um aumento de 8% no número de feminicídios. feminicídio. Aqui, é uma estratificação em relação à idade dessas mulheres ali no departamento de contagem. Elas têm entre 18, dois são, são seis casos de feminicídio, tem dois ali que têm de 18 a 24, dois casos de 31 a 40. Lá, na distribuição, também pela cor, um caso era branca, dois, pelo Redes ali não mencionou, e três casos pardos. Também um caso já foi analfabeto, aliás, alfabetizado, ensino fundamental, como são números pequenos. Pode passar, por favor. E aí está, então, em Minas Gerais, um aumento em relação a feminicídio ao Estado, um aumento de 8,6%. No departamento de contagem, que é aquele que teve o maior número de mortes violentas, e aí analisamos, nele houve uma redução do número de feminicídio, que reduziu de oito para seis casos, e no município de contagem, no mesmo período do ano passado, foram cinco feminicídios, e este ano, até agora, não há um caso de feminicídio, pelo menos até este momento. Nada impede que, mediante a evolução das investigações, algum caso venha a ser mais tarde identificado como mulher. A tentativa houve redução de 17%, no departamento houve redução de 9%, e contagem, ali está errado, é de 5 para 0, aquele número 5 ali na segunda coluna, está errado, eu peço desculpa. Pode passar no segundo... E aí está... Passou... Perdão. Aí, por favor. De todos os casos de feminicídios já verificados em Minas Gerais neste ano, 100%, para sempre, para todos, houve inquérito policial instaurado. O tempo médio de instauração entre a data do fato e a instauração, ou seja, a formalização do começo da investigação foi de três dias. E, para esses casos, 67% já tem autor indiciado. Em relação à tela seguinte, em relação aos casos tentados de feminicídio, houve também 95% já tem inquérito instaurado, o tempo médio de instauração é de quatro dias e 64% tem autor indiciado. Isso não quer dizer que o restante também não venha a ser. Nós acreditamos que sim, mas, em virtude do pouco tempo, provavelmente, outros casos serão concluídos na medida do tempo necessário para apuração. Nós temos uma tela, uma outra apresentação. Foi nessa? Ok. Nós temos mais dados, mas acho que foi, espero que tenha sido o suficiente. Sobre a questão operacional das delegacias, do efetivo policial, da atuação ou casos pontuais, eu deixo a cargo das delegadas da área, da delegacia do núcleo de investigação de feminicídio, das delegacias de mulheres que estão aqui presentes, que poderão falar sobre isso. O que eu posso adiantar é que nosso desejo, o desejo da Polícia Civil, aqui eu falo em nome do Dr. Wagner, o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, é que o nosso desejo, sim, é que haja um efetivo adequado, suficiente, infelizmente, a Polícia Civil está trabalhando com um efetivo 40% menor do que aquele previsto. e nós acreditamos nesse aumento, não é um problema de agora, é um problema que vem se sucedendo há vários anos, nós estamos com esse déficit de servidores. Temos agora na Academia de Polícia formando, já nomeados 76 delegados, tem mais de 300 investigadores também já começaram o curso de formação, o concurso para escrivão já foi concluído, em breve devem ser nomeados também 112, salvo engano, 112 novos escrivães, e assim a Polícia Civil deseja executar os seus serviços da melhor maneira. Muito obrigada, doutor Ivan. Eu só queria uma informação, esses dados que a Polícia Civil divulga, é semestral, trimestral, como é que é a divulgação desses dados oficiais? Nós temos em relação a todos os tipos de violência doméstica, todas as violências domésticas semestralmente, ele acabou de sair semana passada em relação a violência. São publicados no site? São disponíveis. Site? Sim. E esse, em relação a mortes violentas, intencionais, e aí, estratificando em relação ao feminicídio, esse nós fazemos mensalmente. Mensalmente. Então, esse corte de gênero é publicação mensal? Mensal. Mensal. No site ou a gente tem que solicitar? Esse tem que solicitar. e o outro é disponibilizado. Ok, então. Muito obrigada, doutor Ivan. Passa a palavra agora para a senhora Ingrid Estevan, delegada de polícia do NUC Especializado de Investigação de Crimes de Feminicídio. E convido para tomar assento à mesa a senhora Viviane Coelho Moreira, diretora de políticas para as mulheres da prefeitura da prefeitura de Belo Horizonte. Anunciei também a presença da senhora Irlene Etur e Renatas do Movimento das Mulheres do 8 de março. Acho que eu falei todas aqui. Ok. Terei, Ingrid. Olá, boa tarde. Meu nome é Ingrid, sou delegada de polícia. Atualmente, estou respondendo pelo núcleo de investigação de feminicídio que fica dentro do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. eu respondo pelos homicídios que ocorrem na área de Venda Nova e pelos feminicídios que ocorrem em toda a região de Belo Horizonte. Então, daí a gente já tem essa situação que eu sozinha estou respondendo por duas delegacias diferentes. Bom, não há como iniciar uma análise, uma proposta, seja ela qual for, sem antes nós não refletirmos sobre o que é a situação da mulher, não no Brasil, porque esse problema de violência contra a mulher ele é mundial, é um problema mundial, tanto que existem inúmeras, inúmeros acordos universais, o Brasil é signatário de inúmeras convenções. Então, isso demonstra que o problema não é só no Brasil, o problema não é só em Minas Gerais, o problema não é só aqui em Belo Horizonte. Então, nós temos que ter essa visão mais ampla e ver que, a partir do momento em que todo mundo tem o mesmo objetivo, nós conseguimos atingir o resultado. Nós não podemos também querer mudar em uma década ou em duas décadas um problema histórico, secular, cultural. Desde que eu entendo que o mundo é mundo, que existem pessoas habitando na Terra, a mulher é subjulgada, é discriminada, sofre todos os tipos de violência. Eu desafio a perguntar a alguém aqui qual mulher nunca sofreu violência. Mas, se eu perguntar quem já sofreu violência, eu peço que levante a mão. Todos... Ninguém? Nossa! Ah, bom! Todas nós já sofremos qualquer tipo de violência. Eu já sofri violência. Todas as mulheres aqui, eu tenho certeza que já sofreu violência. Mas, eu não estou falando violência física apenas. Porque a gente fica muito fechado na violência, na agressão, marido e mulher. Não. Quando você vai no ônibus e vem um homem querendo passar atrás de você, isso é uma violência. Isso ele está fazendo porque você é mulher, porque você está vulnerável e ele está se aproveitando da sua condição de vulnerabilidade naquela situação. Você já sofreu alguma violência de alguém ir lá na sua rede social e te xingar porque você está com essa roupa, com esse biquíni, porque você se manifestou desse ou daquele jeito. Isso é um tipo de violência. Então, todo mundo, todas as mulheres já sofreram violência. Isso aí, eu não tenho dúvida. Dito isso, nós vamos avançando para outra questão. não adianta nós, aqui da bancada, dessa audiência, queremos focar apenas na segurança e na justiça, porque isso já é o fim, já é a situação que ocorreu desde o início e chegou numa situação extrema, que é o feminicídio. A gente está olhando para o final, nós temos que olhar para o início do problema, da origem do problema e surge onde? Na família. A partir do momento que a família está desestruturada, a partir do momento que uma criança vê o pai batendo na mãe, vai para a escola, apresenta aquele comportamento agressivo e não tem ninguém ali na escola para ter uma atenção específica nessa criança, para ver que a família dela pode estar sofrendo algum tipo de violência, a gente já começa a partir para outros setores que são responsáveis por isso também. Porque é muito fácil, é muito nós apontarmos culpados para o aumento disso ou daquilo, é muito fácil, mas nós temos que perceber de onde surge o problema e chamar a responsabilidade para a gente. A minha responsabilidade atualmente, como delegada do Núcleo Especializado de Feminicídio, é investigar, junto com a minha equipe, com a maior celeridade possível a ocorrência do feminicídio, que foi o caso da Tereza que a senhora mencionou. Aliás, eu nem cumprimentei todo mundo. Enfim, esse caso ocorreu e nós estávamos empenhados, tomamos conhecimento da ocorrência desse crime. Quando a equipe foi para o local, a equipe tomou conhecimento que tratava-se de um feminicídio, então, a equipe do Núcleo imediatamente foi para as ruas na tentativa de angariar elementos para a prisão em flagrante do autor, elementos para a futura condenação. Em menos de 24 horas, percebendo que nós não iríamos conseguir prendê-lo em flagrante, estávamos na delegacia, isso, uma hora da manhã, eu representei pela prisão do autor para evitar qualquer tipo de não flagrante. Representei pela prisão, a prisão saiu, representamos, era uma hora da manhã, a prisão de manhã já estava na mão e, cinco horas depois, o autor estava preso. Então, esse esforço por meio da polícia civil, por meio do núcleo, ele é, visa, sim, combater e reprimir todo tipo de violência. Perdi o raciocínio aqui. Você não primeiro conseguiu uma parte e eu me daria uma informação. Pode ser? Claro. Enquanto a colega recupera ali o raciocínio, eu agradeço a parte aqui para informar que nós encaminhamos quase 8% mais de medidas protetivas de urgência a polícia civil em Minas Gerais encaminhou 8% mais de medidas protetivas de urgência para as mulheres nesse período, no primeiro semestre de 2019, em relação ao mesmo período de 2018. Foram 20.573 medidas protetivas de urgência. Ano passado, o todo, foram 27.263. Nós também, se a comissão nos permite, uma informação que, em relação ao homicídio de modo geral, nós instauramos, nós concluímos 5.14 procedimentos mais, foram concluídos 5% mais de procedimentos investigatórios em relação a homicídios em Minas Gerais e indiciamento, 7% mais de indiciamento, ou seja, concluiu mais procedimentos e com mais êxito, com mais eficiência. O indiciamento na cidade de Belo Horizonte é exatamente o mesmo e no mesmo período. Sim, dos outros aspectos, porque o objetivo da audiência é falar sobre o aumento do feminicídio, mas nós precisamos olhar para trás, antes de ocorrer o feminicídio propriamente dito. Só que isso não é uma questão somente da segurança pública, não é uma questão somente da justiça. todos nós temos nossa parcela de responsabilidade. Eu, como delegada, fiz minha parte, como delegada e como responsável pelo núcleo, faço minha parte com relação ao feminicídio, representando a polícia civil, mas eu, como cidadã, como membro de uma sociedade, também tenho uma parcela de culpa e cada um que está aqui também tem uma parcela, não de culpa, tem uma parcela de responsabilidade. Na medida em que você passa na rua e vê um homem gritando com uma mulher, vê um homem agredindo com uma mulher, você, como responsável, como parte dessa sociedade, você tem obrigação de intervir. Uma vez, eu estava indo para a delegacia no meu carro, descaracterizado, nem nada, não estava caracterizado, eu estava no meu carro particular, e vi um homem de dois metros de altura segurando uma mulher com toda a força que ele tinha, ela tentando desvencilhar e não conseguia. eu indo de carro porque aquilo me chamou a atenção, eu só olhei para aquilo que eu vi muitas pessoas ao redor passando e olhando e ninguém fez nada, deu tempo de eu ir com o meu carro estacionado na garagem, voltar correndo, chamar o pessoal que trabalha comigo e ir lá, e o homem ainda continuava nessa situação e todo mundo que passou naquele local, ninguém fez nada, não teve ninguém que parou e fez alguma coisa, fez alguma intervenção. o que eu estou querendo dizer é, ao final, cobrar da segurança pública e cobrar da justiça, sim, nós temos que fazer, temos que fazer nosso papel e cumprir, mas a origem do problema ela é social, a origem do problema deve ser introduzida lá na escola, quando o menino está sentado na cadeira e tem a conscientização. Eu quero saber, qual, na grade curricular das escolas, tem algo em relação a isso, algo que façam, não só homens, mas mulheres, porque mulher sofre também machismo por parte de outra mulher, a mulher sofre de todos os lados. Eu queria saber se na grade curricular das escolas há possibilidade de introduzir essa matéria, violência contra a mulher, ou de outro nome, de um nome mais positivo. Enfim, isso é uma situação. Quero saber, nas faculdades tem específico ou só está tudo lá nas leis extravagantes? A senhora sabe, doutora, dando uma parte, que na legislatura passada nós discutimos na Assembleia o plano estadual da educação. E um grande debate polêmico aqui foi a discussão de gênero dentro das escolas, onde foi retirado a palavra gênero de qualquer discussão dentro das escolas. Isso aconteceu não só aqui em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, preconizado pelos... aqueles que protagonizam a tal... contra a ideologia de gênero, escola sem partido, coisas afins. Então, nós defendemos que essa questão seja debatida dentro da escola. E a senhora deve ter ouvido aqui que essa iniciativa nossa de fazermos o concurso de redação nas escolas é justamente para suscitar e estimular esse debate como uma forma de mobilização da sociedade civil contra o preconceito e a discriminação e as violências que as mulheres sofrem. Mas essa é a questão hoje. O Brasil infelizmente está contaminado por essa cultura da intolerância quando não quer deixar que essa cultura contra o machismo seja discutida dentro da escola. Entendi. Bom, não só essa situação nas escolas e desde a primeira infância que nós temos que focar, mas também no modo de pesquisa. Vamos angariar elementos. Às vezes, o posto de saúde tem muito mais informação do que uma delegacia, porque a mulher frequenta o posto de saúde direto. Toda semana está no posto de saúde. Todo mundo conhece todo mundo dentro do posto de saúde. E algum atendente daquele posto de saúde vê reiteradas vezes que a mulher está machucada. E qual foi a atitude a partir disso? Teve alguma atitude? Teve alguma comunicação? Teve algum acompanhamento ali no setor social daquela região? Isso que eu estou querendo dizer é responsabilidade de todos. Não é só da polícia, não é só do poder legislativo, não é só do poder executivo, é de todo mundo. Não é só da justiça, é de todo mundo. Seu vizinho que você está escutando bater lá do lado da sua casa e gritar com ela e você não faz nada, você tem uma parcela de culpa quando ela morre. Eu tenho alguns casos, um dos casos do feminicídio, algumas pessoas sabiam da situação, uma pessoa sabia que iria ocorrer, que poderia ocorrer porque o autor confidenciou que iria matar e ela se manteve inerte. E aí, qual que é a responsabilidade que a gente tem que enfrentar de fato e que vai de fato prevenir? O feminicídio, ele vai, quando chega lá na minha delegacia, eu vou reprimir. Uma forma secundária é prevenir na intenção de que aquele futuro possível autor de feminicídio não cometa vendo que nós estamos reprimindo de maneira veemente. Mas essa não é a questão, como foi dito aqui. A gente não quer que ocorra mais nenhum tipo de feminicídio. Nós temos que prevenir, temos que reprimir, temos que erradicar para, daqui a um tempo, não existir nenhum tipo de violência. Mas foi o que eu disse inicialmente, não adianta querer mudar em um século, algo, em uma década, algo que vem, um problema secular. É aos poucos. E eu acredito que a Lei Maria da Penha, a qualificadora de feminicídio, que você chama a atenção, quando você intitula, quando você dá um nome para alguma coisa, você começa a ter mais evidência. Antes era homicídio normal, agora que é feminicídio, de você já deu uma atribuição, uma especialidade melhor e aquilo ali está com mais ênfase. Então, todo mundo está em cima disso e está querendo combater isso. Isso é uma forma também de prevenção. Foi muito feliz o legislador quando qualificou. Teve a questão também, nessa época, quando introduziu, em 2015, essa qualificadora, inicialmente o projeto era em razão de gênero e eles tiraram e colocaram em razão em razão do gênero feminino e depois eles tiraram e colocaram em razão do sexo feminino. Então, restringiu essa parte aí que você tocou. E a questão toda é essa, porque estamos olhando para o problema só no final. Nós temos que olhar desde o início. E aí, as questões que eu iria propor, as estatísticas, para angariar com mais fidelidade as informações, os profissionais que atuam na área, eles precisam de capacitação. Então, todo mundo que trabalha, que tem, de alguma forma, contato ou com ou na delegacia de mulheres, ou na justiça, ou aqui na assembleia, qualquer lugar que tenha contato com mulher em situação de violência, ele precisa ter a sensibilidade de notar que aquela mulher de risco precisa tratar com mais humanidade, foi o que a nossa colega disse. E uma das coisas é essa, além da introdução no currículo escolar, além da introdução da responsabilidade, além da responsabilidade social, individual, cada um com sua parcela de responsabilidade. E aí, então, a comunidade como um todo, a sociedade como um todo vai juntas, nós vamos conseguir combater isso. O angareamento de, a profissionalização desses servidores em todos os âmbitos, especialização, ele vai ter mais, um melhor atendimento, vai ter mais um tato lá no posto de saúde quando ele perceber que a mulher está machucada, vai entrar em contato com uma rede social ali daquele bairro. Na Cadepol, nós temos a formação já, a Polícia Civil já nos dá, a formação nos dá oportunidade de ir na Delegacia de Mulheres, conhecer, fazer um estágio. Isso também é uma forma de estimular, de sensibilizar os novos servidores. E também saber para onde estão indo os orçamentos. Saber se na Assembleia Legislativa, se aqui na Comissão de Mulheres, quantos por cento de tanto investido, do orçamento foram investidos de fato no combate à violência contra a mulher. Lá no Executivo, lá no Judiciário, todos os locais estão investindo algo, orçamento mesmo, para investir em segurança, para investir em tornozeleira, para evitar que o cara se aproxime da mulher, para tentar evitar. Estão investindo em tecnologia para poder facilitar o botão de pânico, um aplicativo que seja. É isso que a gente tem que pensar. Todo mundo está cumprindo o seu papel dentro dessa rede de proteção? Ou está cada um num canto fazendo o que acha que tem que fazer e deixando a sociedade também levar do jeito que tem que levar? A união de esforços resulta em um resultado de excelência. eu também havia pensado numa situação, nós temos a CIA, que é um prédio, para quem não conhece, lá só trata de menor infrator. Lá nós temos esse conjunto de juízes, promotores, delegados, investigadores, todo mundo atua no mesmo prédio visando apenas uma situação que é quando o menor comete o crime é encaminhado para lá para ter todos os direitos assegurados, para ter tudo mais rápido, enfim. E por que não fazer isso para a área de mulheres? Um prédio, implementar um prédio com tudo que for necessário, com o IML, com o atendimento psicológico, social, do IML, a delegacia, a juíza de mulheres, o promotor de mulheres, tudo isso dentro só de um prédio, um prédio específico, uma casa de proteção à mulher. Ela foi agredida? Ela vai ter uma referência. eu estou sendo agredida, eu não tenho dinheiro nem para ir para a delegacia. Ela vai ter um número e vai falar, olha, eu estou sofrendo ameaça, eu preciso sair daqui da minha casa. E vai deslocar uma equipe, vai sair desse prédio, o que for procedimento de polícia, a polícia vai fazer, a PM ou a polícia civil, o que for procedimento do juiz, o juiz vai fazer, o que for procedimento do promotor, ele vai fazer, da assistência social, todo mundo junto com esse fim específico. A mulher precisa ter uma referência, a gente precisa ter uma identidade, quem eu procuro, como eu procuro. Porque, muitas vezes, foi o que eu disse, às vezes, nem passagem para ela ir na delegacia da queixa ela tem. E o vizinho, que muito cobre, que vai chorar a morte dela lá depois, ouve ela apanhando todos os dias e nunca foi lá perguntar se ela está precisando de alguma coisa. às vezes, ela se submete a essa situação porque ela precisa que ela depende financeiramente do companheiro dela. Isso eu estou falando de uma situação da qualificadora com relação à violência doméstica e familiar. Não só do marido, mas, às vezes, uma senhora idosa mora ali com o neto, o neto a obriga a fazer um financiamento para ele comprar qualquer coisa. Isso é um tipo de violência, é violência econômica. Então, é muito mais amplo do que a gente pensa. O feminicídio é só a ponta do iceberg. A violência contra a mulher é mundial, é secular e está enraizada na nossa sociedade. E como trabalhar isso? Com essas medidas? A medida, para mim, mais eficaz atualmente, quando a gente olha para esse aspecto, é essa, integrar todo mundo com uma rede de políticas públicas voltadas especialmente para as mulheres, mas não só uma rede fictícia, mas uma rede física, esse prédio, com tudo que eu imaginei para poder apoiar as mulheres. Enfim, é isso. Obrigada. Obrigada, doutora Ingrid. Convido agora o senhor Major PM Giovanni Campos Miranda para fazer uso da palavra. Antes de anunciar e agradecer a presença do prefeito Edgar, do município de Guardamão. Prazer em conhecê-lo, viu, prefeito? Com a palavra, então, Major. É boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui a deputada Marília Campos, a deputada Andréa de Jesus, dizer e agradecer pelo convite e a oportunidade de a gente estar aqui apresentando algumas informações. Antes, porém, eu gostaria de... Antes, não, depois, quando ela voltar, eu gostaria de fazer um agradecimento à deputada, mas, quando ela voltar, eu faço esse agradecimento. Eu gostaria de reforçar um pouco do que a Cris Lani disse e o que a doutora Ingrid disse também. Eu trabalho, sou major da Polícia Militar, trabalho numa diretoria de apoio operacional e sou assessor e sou assessor de direitos humanos. E a gente não pode, enquanto direitos humanos, deixar de observar e verificar a questão do desrespeito das mulheres no cenário atual. Houve avanços? Houve. se a gente for observar, por exemplo, que há um ano atrás, na Arábia Saudita, as mulheres estavam tendo autorização para dirigir um carro. Nós estamos em 2019, 2018, a partir de lá que a mulher conseguiu ter essa autorização para dirigir seu próprio carro ou sua moto. Então, assim, houve avanços? Houve avanços, mas ainda a gente precisa evoluir enquanto sociedade e o respeito, ele é necessário. Então, eu acho que esse é o maior desafio social que a gente encontra. É o desrespeito e a mudança disso, seja por parte de políticas públicas, na educação, em casa, e como exemplo, cada um como exemplo. Então, essa é a primeira reflexão que eu gostaria de trazer aqui para essa discussão. Dizer que a gente precisa, uma outra reflexão, é fortalecer a rede cada vez mais. E a gente vê aqui várias pessoas, integrantes de rede, em vários momentos, e não todos, em alguns deles, eu acabo participando, e eu acho que essa rede a gente precisa de fortalecer a cada momento, porque a partir da discussão que essa rede proporciona, é que a gente vai crescendo enquanto sociedade e vai evoluindo em termos de direitos. Às vezes, eu posso não concordar com o que a rede está falando, mas eu acho que a discussão é saudável e ela é necessária. e também que o sistema de proteção, e quando eu falo sistema de proteção, envolve justiça, Estado, município, eles precisam de estar falando numa mesma linguagem, não adianta a engrenagem emperrar, igual um relógio de ponto, de ponteiro, se uma engrenagem para, acaba atrapalhando todo o sistema, e aí as horas não vão funcionar do jeito que a gente gostaria, e aí a gente precisa entender que tudo é sistema, a rede é sistema, a polícia militar é sistema, a polícia civil é sistema, o sistema de justiça é sistema, enfim, a gente precisa fazer com que esse sistema esteja bem lubrificado e que possa fluir naturalmente. então essa é uma reflexão que a gente precisa de trazer aqui. Bom, a polícia militar, ela na realidade, ela trabalha com a prevenção e a ostensividade, obviamente, é fácil de identificar um policial militar, ninguém tem dúvida de que eu sou um policial militar, que eu estou fardado, eu estou caracterizado, e a polícia militar, ela também se apresenta assim na rua, então ela tem esse dever constitucional de promover a manutenção da ordem pública e a prevenção. Se nós estamos falando de homicídio, se nós estamos falando de aumento de homicídio, a gente precisa buscar a origem desse problema. E qual que é a origem do problema? É evitar que o homicídio ocorra. Obviamente, nós não estamos no pior dos mundos. É claro que a gente não tem nada para comemorar, mas também a gente tem alguns referenciais que mostram que ao longo dos anos Minas Gerais se mostrou com algumas ações que dão resultado. A Crislane, a senhora Crislane, mostrou aqui, apresentou os dados do IPEA e Minas Gerais, de 27 estados, estamos em 23º estado no ranking de taxas. Isso quer dizer que quanto mais baixo, melhor está o estado. E nós estamos em 23º. é claro que não é para comemorar, mas precisamos continuar com aquilo que está sendo feito. E eu gostaria de reforçar isso. Então, o que estamos fazendo, não só a Polícia Militar, mas os outros órgãos, mostra que a gente tem uma luz no final do túnel. E essa luz, ela precisa de ser alcançada. Se a gente for observar, eu fiz até uma anotação aqui, a taxa de homicídios de mulheres em Minas Gerais é 3,8. É alto? É alto. É claro que o ideal é zero. Mas, se a gente for pegar a taxa nacional de homicídios, é 31,6. Então, isso busca uma reflexão para a gente, para mostrar, porque a gente tem que ter um norte. Onde que eu quero chegar? É claro que a gente não chegou, mas o nosso caminho está sendo trilhado, está sendo traçado. Eu acho que isso é importante para a gente ver também. E aí, eu gostaria de falar um pouco sobre o trabalho da Polícia Militar, que, diante desse cenário, no trabalho de prevenção, a Polícia Militar, ela tem a patrulha de prevenção à violência doméstica. Nós temos desafios? Óbvio que temos. Mas, mostra para a gente que a gente está caminhando, a gente está aperfeiçoando. Se a gente for observar, a Lei nº 11.340, que comemorou ontem 13 anos, ela foi promulgada em 2006. Desde 2010, a Polícia Militar já tem essa patrulha de prevenção à violência doméstica. Se me permitem fazer uma explicação, até para melhor entendimento, que a Polícia Militar tem dois protocolos de atendimento à vítima de violência doméstica. O primeiro protocolo é quando a mulher vítima, ela liga um 9-0, acena uma viatura e qualquer serviço policial militar que esteja na rua, a viatura, ele tem condições de atender aquela ocorrência. E respeitar um protocolo que a gente tem regulamentado por uma instrução, que é a Instrução 303.15 de 2015, que observa que o policial militar, ao redigir um boletim de ocorrência, um REDS, ele precisa verificar como que está o ambiente. Existe mesa quebrada, sangue no chão, vidro quebrado, faca, o autor estava embriagado, drogado, já houve reincidência nesse episódio, ele tem arma em casa, são perguntas que o policial militar necessita de fazer para redigir a ocorrência. Essa é a primeira resposta. Feito isso, nós temos uma outra resposta que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. ela vai atuar na segunda resposta. Ela atende a ocorrência? Não, ela não atende a ocorrência. O que ela faz? Diante das ocorrências que foram registradas, ela filtra os casos mais graves, aqueles casos que demandam uma atenção maior. E aí, o que ela faz? Ela aciona a rede. Se for o caso de encaminhar para a Polícia Civil, ela vai encaminhar. Se for o caso de encaminhar para um apoio social, ela vai encaminhar. são nove visitas que são feitas, que começam desde a mulher, que foi vítima, passa pelo autor, na mulher, pergunta se ela quer ou não ser incluída no serviço. Depois, vai no autor e segue sucessivamente até o nono caso. Qual que é o objetivo? É evitar o ciclo da violência doméstica. É quebrar o ciclo da violência doméstica. evitar que essa mulher ela registre um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, enfim, um número de redes de ocorrências. Então, esse é o objetivo da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. E, deputada Marília Campos, no início, eu havia falado que eu queria fazer um agradecimento para a senhora, porque a deputada Marília Campos ela não é de hoje, já é de anos que ela vem apoiando a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. E vários cursos que nós fizemos foi graças ao apoio e colaboração da senhora. Então, eu gostaria aqui de externar, em nome da Polícia Militar de Minas Gerais, o apoio que a senhora tem dado. Esperamos que ele continue, porque os desafios eles são enormes e a gente precisa desse apoio. então é possível em razão disso. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer um convite, do mesmo jeito que a senhora está indo nas delegacias, a gente tem ido também fazendo as nossas atividades de coordenação e controle, que na Polícia Militar a gente vai até as unidades para verificar se as ordens, se os recursos, como que eles estão sendo empregados. Será que está empregando corretamente? Será que o recurso humano está sendo alocado de maneira correta? Então, onde a senhora tem ido, eu vou atrás, assim, não, é, é, no intuito, não, não no intuito, é uma mera coincidência, é uma mera coincidência. Em Betim, a senhora esteve lá dias antes e eu fui visitar um centro, eu esqueci o nome agora, fugiu a cabeça, e a senhora tinha ido lá. Em Neves, em Ribeirão das Neves, nós chegamos em Neves, a senhora, dias antes, a senhora havia estado lá. Então, assim, a ideia da gente está sendo nesse sentido, de verificar, de, então, da mesma forma que a senhora tem feito essas visitas, eu gostaria de convidar a senhora, a rede, se for o caso, a gente pode marcar um dia para que a gente, para que a senhora possa conhecer a Companhia Independente de Prevenção à Violência Doméstica, que fica aqui em Belo Horizonte, e é uma representação do que é esse serviço no Estado. Então, fica o convite, depois a gente pode acertar com a Daniela uma data, que eu acho que é interessante da senhora também conhecer esse outro lado, da patrulha. Então, esse trabalho da patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, nós entendemos que é um trabalho muito importante e temos alguns desafios. Então, eu vou apresentar aqui alguns dados, que esse é o propósito, acredito eu, da nossa vinda aqui, a primeira questão que eu gostaria de mostrar, isso aí são dados da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica no Estado de Minas Gerais, de janeiro de 2018 a março de 2019. Então, são dados que, na realidade, a gente precisa fazer algumas considerações. Primeiro, visitas realizadas, 32.852 visitas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir do filtro que nós identificamos de mulheres que foram vítimas de violência doméstica e que tiveram a sua ocorrência registrada, nós fizemos o filtro e fomos até a casa dela. Então, deu esse número. Mas, olha que interessante ali e uma reflexão também. Casos iniciados, 7.079. se nós realizamos 32 mil visitas, por que somente 7 mil casos? Porque, às vezes, nós vamos fazer a visita à mulher vítima e perguntamos a ela, a senhora aceita ser inserida no serviço de prevenção à violência doméstica? Elas falam não. E nós não podemos obrigá-la a isso. E aí, nós encerramos e qualificamos e damos o caso por encerrado. E casos encerrados? Aqueles 5.454 foram casos em que concluímos que o ciclo da violência doméstica foi quebrado. Então, são alguns dados, não é o objetivo, mas eu acho que é interessante a gente fazer essa apresentação e essa exposição. Temos desafios enormes, temos muitos desafios. Inicialmente, no início do ano, nós tínhamos no Estado em torno de 20 municípios com a patrulha de prevenção à violência doméstica. Conforme o doutor Ivan disse aqui, o Estado é dividido em 19 regiões. É para a questão de organização isso em termos de segurança pública. Então, Belo Horizonte é uma região, Contagem é outra região, Betim é outra região, Juiz de Fora é outra região, Montes Claros. Então, só para identificar que eu sou da região de Juiz de Fora, e aí eu fico mais em casa para poder explicar do que aqui na região antropolitana. Juiz de Fora é uma região, é a quarta região. Essa região tem no entorno 86 municípios que são subordinados a Juiz de Fora. Dentro desses 86 municípios, nós temos batalhões, como, por exemplo, o batalhão lá de Muriaé, que é na divisa do Estado do Rio e tudo, e lá tem aproximadamente 20 municípios que estão subordinados a Muriaé. Então, esses municípios que estão aí são aqueles municípios polos no interior do Estado. Por exemplo, Juiz de Fora, que é o caso ali. Ele atende só Juiz de Fora? Não. Se houver necessidade de sair a patrulha de Juiz de Fora para Matias Barbosa, que é uma cidade próxima, a 10 quilômetros, ela vai lá. Como que ela vai? Caso haja algum cenário de maior gravidade para atender aquela população. Então, atualmente, nós temos 31 cidades atendidas pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Sabemos e temos consciência de que esse número é pouco. Gostaríamos de ter mais. Mas aí vem uma reflexão. No início desse ano, nós montamos, a Polícia Militar, o nosso comandante-geral, ele montou uma comissão para que a gente pudesse estudar uma forma de fortalecer o serviço. Eu fiz parte dessa comissão, o trabalho foi realizado, concluímos, revimos o nosso protocolo de atendimento, que são aquelas nove visitas, e propomos algumas considerações ao comando da Polícia Militar, que já foi entregue e está em análise. Então, brevemente, gostaríamos de falar e aumentar esse número, mas a gente tem que entender que o aumento disso envolve treinamento e questão logística. A gente precisa capacitar os policiais e a gente precisa muni-los de equipamentos logísticos. O serviço, igual eu disse, ele é desenvolvido em nove visitas da PPVD. O caso aberto é em casos de maior gravidade. E encerra-se o caso quando a gente, na realidade, verifica que o ciclo da violência doméstica foi quebrado. Encerrando a minha fala, bem objetivamente, nós vamos realizar, a Polícia Militar vai realizar em outubro um seminário de prevenção à violência doméstica. Já gostaria de antemão, em princípio, está marcado para o dia 24, a senhora vai receber o convite direitinho, mas eu gostaria já de antecipar esse convite ao seminário que nós estamos organizando. Vai ser lá no prédio JK, na cidade administrativa, e a ideia é a gente trazer representantes do interior e espero convidar boa parte da rede, que, às vezes, por até falta de conhecimento da minha parte, eu não vou saber de toda a rede, mas, em boa parte dos que aqui estão, espero entregar o convite e gostaria de contar com a presença de todos para mais esse momento de reflexão e caminhar, como eu havia dito o deputado, que o cenário, assim, não é de comemorar, mas a gente precisa continuar trilhando porque os desafios são grandes, mas que a gente tem mostrado que os casos, apesar de ser alto no país, as políticas e as ações desenvolvidas têm mostrado para a gente que, nos últimos anos, a gente tem conseguido resultados satisfatórios que dão mais responsabilidade a todos nós, de continuar trilhando para reduzir cada vez mais esses casos. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, Major. Eu já peço à consultoria para deixar um requerimento, nós não vamos aprovar hoje, porque não temos quórum, mas de visita técnica à companhia, talvez no próprio curso, a gente combina isso aí, qual é a melhor data, mas acho de fundamentar a importância da visibilidade a essa experiência que, na minha opinião, é bastante exitosa. Parabéns pelo trabalho. Bom, convidar agora a Hermelinda para fazer as suas considerações. Já não há estrela no céu. Estrela caminhava ao ritmo dos trovões que povoavam a sua cabeça, porque não conseguia parar de pensar no que o vovô lhe havia avisado. O homem é que tem que ser agradado. 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 Mas como, vovô, as meninas não podem ser agradadas? Por quê? Disse estrela, ainda com algum som a sair-lhe da boca. Mas uma voz que ela nem sabia de onde vinha, lhe bateu na cabeça com muita força e gritou de novo. O homem é que tem que ser agradado. E nela se desvaneceu a fala, se liquidou a esperança, se morreu por dentro sem sequer ter morrido. E andou, caminhou com trovões e raios que estalavam na alma. Andava ao ritmo da tempestade e parou para escrever no céu e tatuar na terra o seu último testamento. Nascemos para nos pagar. Nascemos mulheres e já temos a dívida de nos pagarmos. É isso. Somos o tráfico porque é o homem que tem que ser agradado. E foi-se. Não se sabe para onde o Brasil chora. Quando eu recebi o convite para estar nessa mesa essa semana, eu estava em um curso na casa da Beth Fleury, na Escola Nacional de Saúde Pública no Rio de Janeiro, no Fiocruz, com uma feminista pesquisadora da Universidade de Coimbra. E a gente estava discutindo a questão das epidemiologias do sul a partir da leitura do feminismo. Eu troquei aqui porque, na verdade, é Moçambique que chora no poema, mas nada tão próximo da nossa realidade. eu quis começar essa fala a partir desse poema. Porque, na verdade, eu já venho provocando a Marília há algum tempo. Provoco sempre na Marília, mas a provocação que eu tenho dito é o seguinte. Nós, mulheres, não temos espaços de vocalização. E, se a gente não começar a enxergar por esse âmbito, nós não vamos conseguir enxergar o quão a violência é perversa na nossa vida. E o que eu estou chamando de vocalização? Eu não estou discutindo aqui narrativas. E eu não estou discutindo palavra de mulher. Eu estou discutindo vocalização, eu estou pegando esse conceito da antropologia para que vai tratar que vocalização é aquele sujeito que é representado pelo patriarcado. Eu estou refazendo a leitura do autor, é claro, que quem não aproxima do modelo hegemônico dessa masculinidade, tudo o que esse ser fala não é audível para os seus representantes. Então, o que nós, mulheres, falamos não passa de ruídos para essa sociedade machista. É por isso que a gente vai para a rua gritar. É por isso que a gente fala alto. É por isso que a gente se junta em rede para falar. Porque, para a antropologia, quando trata dessa questão da vocalização, ele vai dizer que, quando a gente fala alto, quando a gente grita, quando a gente fala em vozes mais conjuntas, no mínimo, esse ruído fará barulho para, incomodará o ouvido daqueles que tentam escutar, mesmo que esse ruído não seja entendido. Na verdade, não só, companheira, nós temos uma década só para avaliar os crimes contra as mulheres. Não temos só. As delegacias de mulheres, eu estava fazendo a conta aqui, têm 34 anos, 85, 35 anos. E aí, os centros de referência da mulher, o de Belo Horizonte, acho que já vai fazer 23, 22, 23 anos. São duas décadas. a Casa Sempre Viva já também tem isso de idade. Os centros de referência espalhados no Brasil têm muito mais tempo. A luta de nós, feministas, na sociedade, tem muito mais, na década de 70. A segunda onda, as feministas já, mas quando introduzem a discussão da violência contra as mulheres. Então, Bec está ali me falando, Melinda, inclusive, muito mais. Então, não é uma década, e aí eu faço um convite para nós. Eu estive na gestão de serviços até 31 de março, quando eu pedi demissão do consórcio Mulheres das Gerais. E faço uma demarcação do meu pedido de demissão porque eu já não dou conta mais de estar em espaços onde a gente finge fazer um trabalho em prol das mulheres. e a lógica da vocalização que eu estou dizendo é para chamar as nossas companheiras, inclusive que estão na mesa, que estão na gestão pública, que estão aí nessa plateia, que estão na gestão pública, para fazer um tipo de crítica a qual é a nossa capacidade no serviço de permitir que as mulheres se vocalizem, de permitir que as mulheres falem e dêem conta de assumir a responsabilidade sobre as suas vidas. Não é à toa que eu adoro a delegada de contagem da doutora Laís. A doutora Laís numa audiência pública, e eu falei outro dia para ela, foi a primeira delegada na minha vida e não tem poucos anos que teve a coragem de sentar nesse espaço aqui, porque esse espaço é complicado a gente estar. Não é fácil estar nesse lugar. Quando a Marília nos convoca para estar nesse espaço, nós estamos nos expondo, expondo a nós mesmas e expondo os nossos serviços. Ou a gente acha que a plateia sai nos amando desse lugar. Não sai. Primeiro, porque muitas vezes a gente fala um monte de mentira e não é mentira mascarada, mas apresenta dados que não representam. e a doutora Laís foi a única que teve coragem para mim enquanto delegada de na audiência pública que discutiu a rede de enfrentamento à violência de contagem de dizer. É muito complicado porque eu recebo mulheres lá na delegacia de contagem que tem quatro processos inquéritos, não estou falando o nome correto, um de 2013 que já caducou, estou também usando o termo que não é do jurídico, 2014 nem foi instaurado, 2015 e 2016 então são dessas mulheres que quando a gente vai ler os dados da polícia civil nós temos que tomar um cuidado se a violência diminuiu ou o número de registro e tenho a tranquilidade de falar isso aqui porque na reunião com o secretário de segurança pública do estado de Minas Gerais quando ele abre a reunião e diz para nós mulheres estou trabalhando com dados científicos estou trabalhando com pesquisa tipo não duvidem do que eu estou dizendo e ele traz esses dados de diminuição e eu pedi a palavra e disse para ele será que é diminuição mesmo ou é um descrédito das mulheres do aparato da segurança pública será dados servem para justificar muitas coisas e nós temos que então pegar pelo menos o dado de feminicídio que aumentou e dizer para mim eu estou falando para mim que não precisa servir para todo mundo mas para mim os dados de feminicídio é a mostra da falência dos nossos serviços públicos que trabalho é aí segurança pública de justiça de direitos humanos das mulheres é a representação para mim da falência do que nós estamos fazendo quando eu leio uma reportagem de uma juíza da lei Maria da Penha a partir desse último caso de feminicídio que teve que a Marília abriu aqui falando dizendo porque é fácil jogar a responsabilidade do nosso parceiro o problema que ela indeferiu ela tinha indeferido o pedido de prisão do cara e ela joga a responsabilidade para a polícia civil porque a polícia civil não tinha dito com não tinha instaurado da forma cheio de informações que dessem a ela a credibilidade da palavra da mulher de falar que estava correndo risco de morte e ela agora está dizendo que vai tomar mais cuidado quando chegar até ela um pedido de medida de pedido de prisão essa é uma das juízas que nós da rede até pouco tempo eu fazia parte desse lugar nós arrepiamos nossos cabelos de tanta coisa que ela faz que não é favorável às mulheres então nós temos que parar e aí Marília eu acho que a gente está precisando chamar os serviços mas chamar numa roda de conversa íntima sabe estou usando até a palavra errada porque nós temos que começar a falar olha eu estou de que eu estou errando eu estou errando porque eu não escuto infelizmente a forma de gestão pública do nosso país é muito complicada porque a cada quatro anos entra um novo prefeito um novo governador entra com uma nova equipe de gestão e todos inventam a roda de começar tudo de novo porque precisa chamar o bebê de seu eu não posso fazer aquilo que a Hermelinda eu não posso continuar o que a Hermelinda fazia no consórcio Mulheres das Gerais porque eu estou falando de mim porque eu quero dar a minha cara eu não posso continuar fazendo outro dia a secretária e me desculpem não vou dizer nome mas vou falar dos serviços quando a secretária numa última audiência pública aqui nessa casa dizia ah porque nós estamos pensando a gente não sabe o que fazer e eu a Marlise todas nós que estávamos secretária é só pegar os instrumentos que a secretaria de política para as mulheres do governo passado deixou então a gestão pública nem para para olhar e para mim sabe por que que não para para mim tem um inimigo oculto as mulheres na gestão pública a gestão pública é patriarcal da mais forma perversa para as nossas vidas a Marília fica e organiza para cá organiza para lá e sempre estamos escutando as mesmas coisas na reunião com o secretário de segurança ele dizia e o chefe da polícia civil dizia não tem dinheiro não tem isso e isso nós estamos escutando há muito tempo as delegacias com 35 anos de idade com 10 anos de idade teve um relatório das delegacias e as delegadas não tinha carro não tinha não tinha arma não tinha isso não tinha aquilo e continuamos então lamento lamento vamos continuar tendo mulheres morrendo o mesmo esse sistema capitalista é perverso esse sistema capitalista esse sistema brasileiro inclusive ele odeia as mulheres para mim não tem uma outra explicação porque temos dinheiro para um monte de coisa mas não temos dinheiro para equipar a delegacia de mulheres de contagem não temos dinheiro todas as vezes que a gente propõe alguma coisa o Estado vem redesenha a vara de contagem da Maria da Penha que a gente ficou toda feliz inclusive numa reunião onde o chefe do TJ me deu uma voadora no dia da audiência eu fui fazer um questionamento a ele enfurecido de uma mulher falar com ele num questionamento ele me deu uma voadora que eu quase caí da cadeira ele então se compromete a criar a vara da Maria da Penha em contagem e qual é a nossa o nosso resultado final é a única só julgo os crimes contra as mulheres não e o juiz já está lá dizendo olha é complicado porque eu tenho isso de trabalho e ainda a lei Maria da Penha então sempre é isso sempre nos colocam no puxadinho seja da segurança seja na área da justiça seja na política de direitos humanos e aí para terminar Marília eu queria te fazer uma proposta você está visitando e eu acho que na última audiência eu te falei você chutou pegou a bola e na minha avaliação você fez um gol que foi deixa eu visitar as delegacias de mulheres da região metropolitana eu te sugiro faça um relatório mas nós precisamos de um relatório robusto sobre a situação das delegacias não dá só um relatório pequeno eu acho que tem que ser um relatório que a gente deva publicar as situações das delegacias da região metropolitana eu queria fazer um outro desafio eu sei que a assembleia tem restringido as viagens para o interior mas seria muito importante que se fosse estendido pelo menos para uma delegacia de cada região do estado de Minas Gerais que se não desse para visitar todas as delegacias de mulheres do interior que pegasse algumas regiões pelo menos uma ou duas e eu te sugiro chame um seminário que torne público porque eu tenho falado ou a gente vai transformar essa situação que nós vivemos por luta nossa ou nós vamos fazer por constrangimento então nós não estamos conseguindo pelo convencimento eu sugiro então que a gente faça por constrangimento um bom relatório e um bom seminário para mostrar as situações das delegacias de mulheres porque foi o nosso primeiro equipamento que trabalhou a questão das mulheres eu não conseguiria fazer uma fala diferente diante do cenário de algumas falas da mesa e diante do número enorme de mulheres que nós estamos vendo morrendo no nosso Brasil obrigado obrigada Emelinda Emelinda a ideia é justamente essa fazer uma publicação de todas essas visitas técnicas e fazer um lançamento dessa publicação na Assembleia Legislativa próximo a setembro a gente espera concluir todas as visitas está bem? Dirlene Primeiro que ia cumprimentar a mesa em nome cumprimentando a Marília pela iniciativa de fazer essa discussão nos 13 anos da lei Marília da Penha eu sou da rede feminista mas eu participo aqui também de um movimento que a gente chama de movimento 8 de março unificado esse movimento é composto de vários outros movimentos e entidades e aqui nós temos várias companheiras do movimento que estão aqui presentes eu vou citar algumas que é a Itura das Dores a Irlene a Renata a Sandra a Cris a Santuza e a Mery porque a gente está organizando esse movimento no sentido de dar uma unidade às lutas das mulheres às lutas feministas aqui em Belo Horizonte na Grande BH agora inclusive nós estamos preparando organizando o dia 28 de setembro que é o dia de luta pela legalização do aborto e contra a descriminalização do aborto então estamos também convidando a todas a todos os movimentos a todas as feministas para estarem conosco nesta organização bem eu também além de feminista histórica eu sou economista e os números para mim são muito fáceis de trabalhar mas eu acho como os economistas de esquerda sempre disseram que a estatística é uma arte muito complexa ela é uma arte esconder a verdade eu trabalho com os números do jeito que eu quero eu te provo a e menos a com os mesmos números eles são importantes eles são importantes para você detectar alguma coisa mas ao mesmo tempo você pode trabalhar com eles do jeito que quiser então é o seguinte e aqui nós já tivemos várias apresentações de números e tivemos agora a fala da Hermelinda que também traz o caráter mais momentâneo das condições que nós estamos vivendo e da indignação que todas nós estamos sofrendo e aí eu vou eu tinha pensado em trabalhar até um pouco mais isso mas eu peguei aqui a parte exatamente das falas anteriores modifiquei um pouco o que eu pretendia falar eu acho que nós temos que pensar porque você tem um instante conjuntural e um instante estrutural eu vou pensar mais em termos de longo prazo na ideia de que foi levantada aqui antes pela Viviane quer dizer por que as mulheres continuam morrendo isso não é de agora é claro que nós sabemos que as mulheres são mortas assassinadas há muito tempo e aqui nós temos uma digna representante dessas lutas que a Bete é florida nos anos 70 quando quem ama não mata fomos para as ruas fizemos muita manifestação etc desde aquela época as mulheres morriam continuaram morrendo e agora também continuam morrendo tem aumentado sim tem aumentado devido a conjuntura claro nós estamos vivendo uma conjuntura onde as mulheres a negritude os movimentos LGBT são odiados então se são odiados isso é estimulado o ódio contra esses setores que já estão discriminados já estão oprimidos e portanto tendem a ser a piorar mais a sua situação agora historicamente eu vou pegar nos anos 60 e 70 o movimento feminista ele retoma com bandeiras muito fortes e marcantes como as bandeiras o nosso corpo nos pertence quem ama não mata o pessoal é político enfim são bandeiras que vão dar uma renovada no movimento feminista dessa época e que denunciava a situação de violência contra a mulher então dessa denúncia nós começamos a tentar também ver o seguinte mas por que que isso acontece então as feministas socialistas começaram também a ver o seguinte nós temos que incorporar a essa discussão de agora por que que as mulheres não ocupam espaço por que que as mulheres são assassinadas por que que as mulheres são violentadas etc uma outra discussão de onde isso vem qual que é a origem desse processo é uma questão só cultural é uma questão social é uma questão política e tem também a questão econômica então nós temos que entender essa sociedade que nós vivemos por que que as mulheres são consideradas seres descartáveis e são consideradas são o tempo todo colocadas como seres menores nessa sociedade então a discriminação e a opressão passou a fazer parte dessa discussão sobre as condições das mulheres na sociedade e no capitalismo nós temos muito claro que a gente vive uma sociedade onde as pessoas são valorizadas por aquilo que elas produzem por que vivemos em uma sociedade de produção de mercadorias e a mercadoria ela é produzida fora do espaço doméstico então quem produz mercadoria é valorizado quem produz fora do espaço doméstico quem produz no espaço doméstico não tem importância tanto todo mundo sabe disso quando você vai lá uma enquete fazer pergunta você trabalha não, não trabalha a mulher trabalha 10, 12, 15 horas por dia mas ela não trabalha porque não é considerado para o capitalismo ela não produz valor ela produz e aí que nós começamos a recuperar essa história o que a mulher produz ela produz os bens mais necessários inclusive para a sociedade capitalista ela produz uma mercadoria fundamental que é a mercadoria força do trabalho ela produz e reproduz essa mercadoria porque se você não tiver esse trabalho da mulher produzindo e reproduzindo a mercadoria força do trabalho os salários teriam que ser muito mais elevados porque você teria que pagar para ter creches para ter lavanderias para ter restaurantes porque as pessoas trabalhadoras do espaço público elas teriam que estar ainda se reproduzindo e não seria feito dentro do espaço doméstico de forma gratuita pela mulher então não é por acaso que até hoje se você se você não reconhece esse trabalho esse trabalho da mulher como um trabalho importante e ele não é reconhecido porque você lavar passar cozinhar cuidar de crianças ele não é reconhecido cuidar dos idosos cuidar dos doentes você também não vai reconhecer a importância do trabalho da mulher portanto não vai reconhecer a mulher portanto ela vai ser considerada ser de segunda categoria e ela vai estar então dependendo daqueles que tem o poder da produção de mercadoria que é produzida fora do espaço doméstico e aí quando a mulher sai também cumpre aí no caso é o que a gente vai passar a chamar a partir dessa época dupla jornada e que depois passa a ser tripla jornada quadro etc quer dizer ela incorpora isso mas ela não abandona o seu espaço que é o espaço doméstico então ela incorpora mais um trabalho que é o trabalho assalariado e aí mantém ainda o espaço doméstico e incorpora a militância incorpora todo esse restante mas mantém o trabalho doméstico como sendo seu referencial bem esta é a questão que nós passamos a partir dessa época que as feministas socialistas passam a falar ou a gente incorpora nas lutas das feministas a discussão do capitalismo e a superação do capitalismo ou nós vamos ficar apenas nas questões que ficam à margem do sistema e ele nunca você nunca vai conseguir resolver dentro do capitalismo essa questão da situação da mulher ela pode até nós já temos vários cálculos aí mostrando quantos milhares de anos vai ter que ser feito para que a mulher possa ter uma representação dentro dos parlamentos igual a dos homens mantida a situação que está aí porque é isso quer dizer ela vai ter que continuar assumindo os dois espaços e mantendo os dois espaços ela nunca vai ter condições de estar fazendo o mesmo enfrentamento que os homens fazem no espaço público e ela vai estar sempre então nesse espaço de subordinação de opressão então por mais que a gente possa e temos que fazer isso eu acho que ao fazermos a luta ao lutar por creche ao lutar por lavanderia coletiva ao lutar por delegacias por conselho das mulheres que foi luta histórica que nós fizemos desde os anos 70 em especial tanto que o primeiro conselho nacional dos direitos da mulher é de 83 que é o que de Minas aliás nós brigamos com São Paulo mas eu acho que foi aqui em Minas que nós construímos o primeiro e depois as delegacias etc nós sempre temos esses são espaços importantes até como forma de você tanto denunciar para a sociedade como também de mostrar as mulheres ou elas incorporam essas duas lutas ou a gente não vai conseguir romper esse estado que nós vivemos então e nas condições atuais terminando aqui eu acho que vivemos hoje em uma sociedade onde a perversidade e aí também remetendo a fala da Viviane quando ela levantava conta que não é Viviane? é Ingrid? Ingrid é Ingrid desculpe é Ingrid é Ingrid já mudei o nome da Ingrid é quando a Ingrid fala sobre a questão de gênero é claro que nós continuamos batalhando com isso e vamos batalhar nos anos desde os anos 80 nós lutamos muito para poder incorporar nos currículos eu sou da UFMG e naquela época nós fizemos um longo trabalho junto com as secretarias para que pudesse incorporar nos currículos essa discussão sobre a questão da mulher e que a gente foi conseguindo incluir algumas questões no caso da UFMG a gente incorporou isso em alguns currículos mas isso é uma longa luta e que agora está sendo tudo destruído está sendo tudo desmontado é aquilo que eu estava falando nós temos períodos de longo prazo e os períodos de curto prazo e que aí nós temos que todas nós nos unirmos para poder conseguir enfrentar essa situação atual que é de uma violência total contra toda a sociedade mas conta em especial esses setores que são aqueles oprimidos e discriminados como são a negritude são as mulheres são os povos indígenas a população LGBTQI enfim todos esses estão à frente da violência institucional contra todos nós e essa portanto é a mais longa das lutas e nós temos que estar juntas para poder enfrentar contamos com todas vamos juntas nos diversos instantes obrigado Obrigada de Rênia Viviane da Prefeitura de BH Boa tarde a todas as mulheres presentes parceiras de caminhada de luta boa tarde deputada André e deputada Marília obrigado pelo convite peço desculpas pelo atraso mas estava numa outra pauta da diretoria de política para as mulheres quero dizer que é muito importante a gente ter esse momento de discussão e que mais do que momentos como de discussão a gente precisa muito de pensar como setor público quais são as ações que a gente tem feito que tem culminado para esse aumento do feminicídio com relação às mulheres eu queria tecer algumas considerações que eu acho que são importantes quando a gente fala desse fenômeno do feminicídio entendendo que a violência contra a mulher ela é multicausal ela é multidimensional é muito importante observar que junto do feminicídio acontecem outros fenômenos também existe a morte simbólica dessas mulheres que vivenciam uma situação de violência que ela precisa muito ser reconhecida por todos nós tanto setor público quanto pela sociedade como um todo existem várias mulheres que são atendidas em serviços públicos como o centro especializado de atendimento a mulher bem-vinda que tem as suas vidas drasticamente prejudicadas por conta dessas situações de violência que fazem com que elas tenham uma sobrevida então essas mulheres não chegaram a esse feminicídio que a gente está discutindo aqui mas existe uma morte simbólica que ela é muito concreta e a gente precisa de estar atenta a ela e uma outra questão também que nós precisamos de nos debruçar é que algo que a gente vem discutindo com redes de mulheres no país como um todo é que existe um número de suicídio muito alto de mulheres e quando a gente vai verificar os motivos desse suicídio são muitas dessas motivações são por conta da violência doméstica então se a gente for calcular a morte simbólica que essas mulheres têm a morte do feminicídio e o suicídio o número é muito maior muito maior então a gente está lidando com uma situação que é gravíssima e a gente precisa de ficar atenta a isso e quando a gente pensa nas causas dessa situação eu acho muito importante pensar na educação eu acho muito importante pensar na família mas é importante que a gente tenha um cuidado quando a gente fala da família porque como a Dirlene diz quem é o pilar da família a mulher então quando a gente fala que a família precisa de educar os filhos é como se a gente estivesse referindo a mulher como a principal responsável por essa educação que a gente tem sendo que essa família ela está dentro de uma sociedade e essa sociedade ela é machista patriarcal então isso não é uma construção da mulher não é uma construção da família é uma reprodução de uma sociedade que a gente tem que é patriarcal que é machista e que tem um modus operandi de acesso ao poder que não é majoritariamente formado por mulheres então é muito importante que a gente faça essa leitura e eu como mulher negra que integro a prefeitura de Belo Horizonte como diretora de política para as mulheres vejo o tanto que a gente vivencia um meio branco masculino e classe média classe média alta e onde é que as mulheres estão onde que as mulheres estão nessa formulação da política pública onde que as mulheres se encontram nesses cargos dos setores públicos é muito importante que a gente tenha atenção para isso porque senão a gente entra numa questão da família e não consegue chegar na raiz do problema e mais uma vez culpabiliza as mulheres isso é muito importante na prefeitura de Belo Horizonte a partir de uma parceria que a gente fez com a ONU Mulheres que a prefeitura assinou em 2017 a plataforma Cidade 5050 se comprometendo a ter uma cidade mais igualitária para homens e mulheres a gente tem construído um plano municipal de equidade e a partir dessa construção nós fizemos um diagnóstico entre 12 secretarias da prefeitura e o que a gente percebe que o fato dos cargos de gestão serem ocupados majoritariamente por homens fazem com que políticas que são pensadas para a população como um todo não levem em consideração a perspectiva de gênero na sua implementação na sua elaboração e na sua implementação e isso prejudica seriamente o acesso das mulheres aos direitos então uma outra fala também que me preocupa muito que a gente ouve de forma recorrente do sistema de justiça de defesa e também do sistema de proteção é quando a gente fala nós oferecemos para essa mulher um serviço e ela não aderiu eu penso que nós do setor público temos que pensar que a lógica de garantia do direito ela é processual ela é muito maior do que a oferta de um serviço então nós precisamos de refletir em que momento que nós falhamos como setor público que fez com que essa mulher ficasse sozinha a ponto de quando a gente voltasse para oferecer numa hora de urgência muito grande um serviço ela fala não eu não quero e a gente fala ela não aderiu porque quando a gente fala que ela não aderiu é como se a gente culpabilizasse e responsabilizasse essa mulher pela permanência da situação de violência ou então por essa morte então nós que estamos operando as políticas temos que tomar muito cuidado com isso e por essas questões quando eu venho fazendo uma série de entrevistas reportagens nessa semana por conta do aniversário da lei Maria da Penha e existe muito um questionamento se a lei Maria da Penha é uma lei que tem funcionalidade e a lei Maria da Penha ela é um avanço nós não podemos questionar a importância da lei ou não mas a sua aplicabilidade ela precisa de ter um rigor maior e essa aplicabilidade ela pode ter um rigor a partir do momento que os operadores do sistema de justiça e de defesa entenderem a gravidade da violência contra a mulher porque nós estamos dizendo de mulheres que morrem porque elas não esquentaram o jantar nós estamos dizendo de mulheres que morrem porque elas não quiseram ter relação sexual com seu companheiro isso é muito sério e isso fica num âmbito privado a ponto desses operadores do sistema de justiça e de defesa questionarem a culpa da mulher ou não de ter se submetido a essa relação abusiva então nós perdemos muito tempo discutindo isso ao invés de pensarmos o porquê que as mulheres são reconhecidas nesse lugar subalterno da sociedade então eu vejo que é muito importante que a gente venha aderir é o que nós estamos tentando na prefeitura de Belo Horizonte aderir uma perspectiva de gênero que entenda essas relações essas assimetrias entre homens e mulheres para que a gente possa pensar políticas públicas específicas para as mulheres e para que a gente possa pensar no sistema de defesa no sistema de justiça uma aplicabilidade da lei Maria da Penha que não culpabilize a mulher que não venha olhar o que que essa mulher fez que roupa que ela estava vestindo onde que ela mora quanto tempo ela estava com esse companheiro quantos filhos de quantos pais diferentes ela tem quantas medidas protetivas ela pediu ou não quantas vezes ela foi até a delegacia e retirou a queixa não são esses pontos que estão em análise eles não devem estar em análise para saber se essa mulher vai ser ou não protegida a mulher é uma sujeita de direito como qualquer outra pessoa e desde da prevenção a essas questões ela precisa de ser ouvida e ela precisa de ser reconhecida no bem-vinda o que nós observamos o bem-vinda é um centro de referência especializado no atendimento a mulher atende mulheres que vivenciam ou já vivenciaram situações de violência doméstica são as violências que estão tipificadas na lei Maria da Penha o que nós observamos é que essas mulheres trazem relatos de atendimentos muito desqualificados principalmente nas delegacias diante do baixo número de profissionais diante às vezes de um discrédito desses profissionais com relação a essa situação de violência e isso traz um discrédito muito grande das mulheres no sistema de defesa no sistema de justiça e aí então o sistema de proteção como por exemplo o bem-vindo e outros serviços que estão nesse atendimento às mulheres esse atendimento psicossocial ficam sem condições de construção e de maior viabilidade de acesso para essa mulher ao que lhe é de direito porquanto dessa falta também de confiabilidade nesse sistema então existe um medo do agressor que é muito grande mas existe um medo do sistema de justiça e de defesa que deveria protegê-la então é importante dizer isso aqui eu finalizo minha fala dizendo que a prefeitura de Belo Horizonte está à disposição para a gente continuar essa discussão que esse fenômeno ele é muito sério em todo o estado de Minas Gerais o que a gente observa muito na região metropolitana que está nesse trânsito com a capital e que a gente precisa de enxergar com outros focos esse fenômeno da violência contra a mulher porque senão a gente continua reproduzindo um discurso que deixa a mulher muito mais no cerne para sofrer a violência do que protegida muito obrigada obrigada Viviane nós vamos ouvir agora a última convidada que é a nossa querida professora Marlise da UFMG bom boa tarde a todas boa tarde a todos Marília Andréia deputadas uma alegria vê-las aqui né deputadas aguerridas nessa verdadeira odisseia né que é lutar pelos direitos das mulheres no estado de Minas Gerais né é eu estou comemorando em julho desse ano 21 anos de defesa do meu doutorado que eu me graduei lá se vão 30 anos e eu tenho de atuação na defesa na busca pela defesa dos direitos das mulheres 30 anos de trabalho ininterrupto eu nunca trabalhei com mais nenhum outro tema na minha existência então eu vou me permitir aqui hoje né algo que é raro eu me permitir eu não fiz um powerpoint eu não fiz uma apresentação com os dados porque eu já enchi o meu saco de ficar apresentando dados um atrás do outro eu já perdi as contas das vezes que eu estive neste plenário nesta casa numa audiência num seminário né num ambiente público discutindo as estatísticas do sistema de justiça criminal relacionados à violência contra as mulheres eu já perdi as contas Marília em 30 anos de trabalho ininterrupto com essa temática eu acho que eu já devo ter estado aqui assim pelo menos umas mil vezes umas mil vezes sistematicamente eu venho sendo convocada e eu venho eu trago os dados a gente faz a exposição a gente faz o debate essa casa já participou da última CPMI que foi uma comissão mista parlamentar de inquérito sobre violência contra as mulheres realizada em 2003 que produziu um relatório monumental com dados absolutamente cruciais todo esse diagnóstico sobre a situação das delegacias de todos os serviços da rede de enfrentamento no Brasil e especialmente em Minas Gerais que é um estado absolutamente lapidar importantíssimo os dados são melhores em Minas Gerais porque Minas Gerais construiu de modo histórico um protagonismo na redemocratização desse país no tema do enfrentamento à violência contra as mulheres Minas Gerais segundo estado a criar o conselho de direitos das mulheres o segundo estado depois de São Paulo a criar as delegacias de mulheres e lá se vão mais de 30 anos como bem foi lembrado aqui que esses serviços e esses equipamentos públicos foram criados para fazer o enfrentamento à violência contra as mulheres e de 30 anos para cá o que a gente vê e assiste é o aumento e a escalada da violência é irreversível é um negócio absolutamente impressionante você acompanhar e angustiante óbvio haja terapia para dar conta de observar a continuidade a permanência a persistência dos indicadores de violência brasileiros e especialmente esses relacionados às mulheres porque eles são consistentes continuadamente escalando e aumentando se o homicídio aumentou 4% vocês podem ter noção eu não acredito que tenha sido apenas 4% mas o feminicídio das mulheres aqui na cidade de Belo Horizonte se foi só isso as outras formas de violência nenhum feminicídio começa com a facada com o tiro ou com a pedrada ele começa com aquelas inúmeras milhares de outras formas de violência então vocês multipliquem cada um desses feminicídios por centenas de milhares de eventos de outros formatos de violência que cada uma dessas mulheres assassinadas sofreu e que cada um de nós que está aqui dentro nessa casa tem o seu dedo de participação na morte de cada uma dessas mulheres é disso que a gente não fala da omissão dos nossos serviços quando major Joviano a equipe de patrulha da violência doméstica encerra o caso porque a mulher não quer ser incluída está errando está se omitindo porque essa mulher que não quis ela tem que no mínimo ser encaminhada para o bem-vinda para um centro de referência porque a gente sabe e a equipe sabe avaliar o risco que essa mulher está correndo e ela diante de uma situação de vulnerabilidade e risco ela não pode fazer essa escolha sozinha ela precisa ser atendida acolhida ela não está sendo escutada assim como eu há 30 anos também não sou escutada e a Hermelinda tem toda razão nós temos um problema que não é de vocalização na minha opinião não porque nós falamos e falamos o tempo todo o que nós temos é um problema de audição nós não somos escutadas é lamentável reconhecer isso mas nós estamos há 30 anos no mínimo falando as mesmas coisas e nada acontece quem ama não mata fez quantos anos 40 anos de quem ama não mata me entendem nós estamos falando vocalizando publicamente de todas as formas que é possível vocalizar e não somos literalmente não somos escutados eu vejo aqui gestoras colegas de profissão profissionais militantes feministas históricas e recentes que falam desse tema assim como eu há séculos e eu vou me permitir discordar muito profundamente da Ingrid quando você fala que a nossa única que não podemos mudar um problema que é secular nós só não não só não podemos como devemos mudar a gente só tem que fazer isso a gente não pode mais essa frase Ingrid essa frase é a frase é a enunciação do mandato da violação masculina na boca de uma mulher essa é uma fala por favor Ingrid depois você pode ter o seu a parte essa fala e outras muitas que eu escutei aqui nós temos um ciclo perverso que a gente não fala sobre ele e as nossas ações inclusive de políticas públicas alcançam muito pouco quem detém o mandato da violação que são os homens nós assim ensaiamos fazer uma uma política de atendimento aos homens ensaiamos temos um um centro um único em toda Minas Gerais dois que atendem homens agressores por quê porque eles simplesmente são intocáveis nada acontece com esse homem agressor quer dizer nada as punitivistas vão dizer para mim vão ser encarcerados vão ser presos óbvio cometeram um delito um crime direito violado tem pena tem que ter resultado mas infelizmente a gente não toca naquilo que o cerne da origem da violência não é a família desestruturada 40% dos domicílios deste Brasil são chefiados por mulheres sozinhas sozinhas ok infelizmente os homens se omitem e se demitem da sua atuação como pais e a demissão da paternidade essa é responsável pela violência o abandono do mar e que deixa essa mulher desesperada para sustentar exclusivamente por sua própria conta e risco os seus filhos é responsável pela violência doméstica familiar o mandato da violação e da violência masculina que os homens detêm esse sim secularmente uma condição de absoluto mando e privilégio nessa sociedade é essa a origem da violência contra as mulheres não está na família desestruturada a violência é fruto de uma sociedade politicamente hierárquica e a primeira relação politicamente hierárquica são as relações de gênero é aquela que se dá entre mãe e seu filho entre mãe e pai entre mulher e marido é aí que as primeiras essas são as relações políticas o feminismo diz isso gente há 100 anos há 100 anos que nós estamos afirmando que o pessoal é político e ninguém escuta ninguém nos ouve um outro lema que não foi mencionado aqui democracia na casa e na rua a democracia não é um sistema político eu sou professora de ciência política e eu tenho vários colegas que democracia para eles é sistema político sistema de governo democracia gente é o cotidiano e isso não existe nesse país nas casas dos nossos lares enquanto nós não formos ali dentro relações de fato equânimes justas igualitárias não hierárquicas não tem democracia não haverá democracia nessa casa Marília ela é só o ponto de chegada de um processo muito anterior então assim é verdadeiramente assustador por exemplo tem uma coisa simples que eu ando estudando há muito tempo mas que ninguém fala homens agressores de mulheres agridem animais a agressão aos animais a crueldade com os animais é uma proxy de violência doméstica ninguém fala sobre isso isso tem pesquisa internacional comprovando isso ninguém fala sobre esse assunto ninguém estuda sobre aquilo que de fato é real eu já cansei gente eu já perdi as contas de quantas capacitações para a polícia militar para a polícia civil eu sou responsável pela coordenação da formação transversal em direitos humanos da UFMG continuo lá falando para todos os graduandos da UFMG que querem fazer uma formação transversal em direitos humanos óbvio que o tema há 30 anos há 30 anos e vou morrer falando mas é por exemplo eu estudei eu estava olhando aqui no celular eu estudei os casos de feminicídio do TJMG nós passamos seis anos nos debruçando sobre os dados de 2000 a 2016 processos transitados em julgado de feminicídio do estado de Minas Gerais eu consegui depois de quase dois anos solicitando nós temos uma lei de transparência de acesso à informação e eu sou um órgão público que acessei e pedi o direito a acessar eu estou falando de processos findos finalizados onde já não tem mais recurso transitado em julgado quer dizer isso que não tem mais não tem segredo de justiça não tem mais nada o processo já fechou terminou não tem recurso e eu pedi acesso a esses processos para eu poder fazer pesquisa para entender o que acontece no sistema de justiça criminal de quatro juizados de violência que a gente tem eu só consegui acesso a um porque um juiz foi o único do primeiro tribunal do júri de minas que me deu acesso aos processos acessar lá sentando dentro do tribunal não me interessa eu não posso ficar sentada fazendo pesquisa num tribunal eu preciso xerocar os processos imprimir tirar foto dos processos então eles não deixaram tirar da carga do processo não pode pode? claro que pode não tem nenhuma legalidade no que eu estou pedindo mas aí o deus embargador não é? não permite acesso a um processo transitado e julgado então infelizmente dos processos de 2018 a 2016 que eram que estão no TJ com casos de feminicídio homicídio de mulheres depois nós estabelecemos nosso critério a partir daquele da normativa da ONU mulheres do que que é a gente pode considerar feminicídio classificamos foram 216 processos transitados em julgado é a ponta de um iceberg gente para chegar na última instância que é a terceira instância vocês imaginem os casos multiplica isso uma raiz certamente um conjunto muito maior muito mais amplo e conseguimos infelizmente desses 216 processos olhar apenas para 88 deles vocês falam dos redes que são ótimos nós temos um protocolo muito importante tem informação no rede está tudo sem preenchimento olha que maravilha a professora olhou 88 redes de feminicídio que tem um corpo gente o corpo está lá você pode preencher com os dados daquele corpo não está preenchido tem várias informações que não tem preenchimento é zero raça por exemplo não tem não tem nada tem informação como é que você pode pensar política de prevenção se você não tem informações básicas básicas e aí 40% a menos de efetivo na polícia civil isso explica em parte mas não explica tudo a história nossa a nossa trajetória clássica porque somos uma sociedade absurdamente violenta em tudo a gente também não investiga os casos de homicídio no Brasil nós vivemos uma situação óbvia de genocídio nesse país declarado declarado genocídio da juventude negra está aí e o femigenocídio também estão aí como dois fenômenos isso inclusive é justificativo para os caras não preencherem porque é tanto heads que não dá tempo eu já tive que escutar isso quando a gente vai lá entrevistar um operador do sistema de justiça criminal não dá tempo professor a gente tem que fazer muita coisa tem muitos acontecendo então o escrivão faz assim faz assado vamos tocando e é o crime mais bárbaro que é o crime de morte é o crime letal nós não estamos falando da violência moral emocional essa vocês imaginem como que é preenchida isso quando é registrada alguma ocorrência de violência moral então Marília eu acho que que medidas quase todos desses 88 casos haviam medidas medidas protetivas decretadas para essas mulheres medidas protetivas de afastamento do agressor essa mulher já tinha procurado o sistema de justiça já tinha registrado já tinha sido decretada a medida protetiva para essa mulher e ela morreu do mesmo jeito então é lamentável que a gente observe que infelizmente a gente encerra uma pesquisa observando que a gente está falhando nós estamos errando enquanto poder público enquanto sociedade civil enquanto academia todo mundo está errando nesse processo e esses nossos vários erros que se suplementam hoje sim Melinda falou disso a Dirlene também falou disso erros endógenos que são esses que eu estou nomeando a falta de dado a falta da informação preenchida um sistema leniente um sistema sem recurso um sistema que se recusa a tratar essa questão com a seriedade e a gravidade que ela tem se recusa eu dei aula anos pelo CRISP para policiais civis e militares e toda vez que a gente tocava em violência professora isso aí é feijoada vamos falar de coisa mais séria ele está esquecendo que é a mãe dele que é a filha dele que é a irmã dele que é a mulher dele provavelmente outro tema que a gente não fala da violência dos policiais com as suas famílias porque o privilégio do mandato da violação dessa masculinidade patriarcal afeta os operadores do sistema de justiça criminal afeta as mulheres que estão no sistema de justiça criminal porque as mulheres não são socializadas no éter elas são socializadas na mesma cultura patriarcal então não é surpreendente que mulheres reproduzam as formas e as práticas de um modelo de mandato da violação masculina e a gente tem hoje um agravante por isso que eu acho que vai aumentar e vai aumentar mais ainda por que vai aumentar mais? porque a violência contra as mulheres está autorizada publicamente nós temos um presidente da república e vários deputados inclusive nesta casa não é? que legitimam e autorizam a violência contra as mulheres o tempo todo filmado pela televisão tem que falar do Moro aí também é ontem o ministro não vou comentar esse não merece uma palavra da minha boca esse não merece eu quero terminar dizendo uma última coisa Marília e Andréia não é um problema apenas dos homens e das mulheres e da relação entre os homens e mulheres ainda que seja primordialmente um problema dessa magnitude o problema da violência contra as mulheres é um problema da democracia brasileira da sua incompletude da sua ineficiência da sua incapacidade de chegar na vida cotidiana de 52% da sua população porque as pesquisas todas nos dizem que somos 52% e a única semelhança que nós temos com a Arábia Saudita é que infelizmente nós temos patamares de representação de mulheres iguais aos da Arábia Saudita tá? mas a violência que elas sofrem lá é muito diferente da violência que a gente sofre aqui e portanto as relações são um termômetro apenas o problema da violência contra as mulheres é um problema da sociedade e da democracia brasileira enquanto a gente não entender que esse é um problema político e problema da justiça e da democracia que não chega a determinados segmentos da nossa população mulheres mulheres negras mulheres lésbicas mulheres trans homens LGBT gays indígenas e esses que estão sofrendo hoje todos os ataques desse neoconservadorismo e dessa perversidade política que assumiu o poder no Brasil infelizmente a gente não vai conseguir reverter esse quadro a gente realmente hoje está vivendo o recrudescimento desse modelo de uma sociedade bélica de masculinidades agressivas e violentas que hoje estão na ponta de lança assumindo a presidência da república e todos os cargos mais importantes da nação então isso está autorizado publicamente e vai piorar eu não trago boas novas problema não é das mulheres não é dos homens não é da relação entre os homens é um problema da sociedade brasileira é um problema político é um problema da nossa democracia obrigado obrigada Marlise doutora Ingrid está pedindo um espaço para fazer esclarecimento da sua fala sim doutora só peço para ser sucinta Marlise só para esclarecer eu disse não se muda em uma década ou em duas toda uma cultura secular de violência contra a mulher que foi o que a senhora mesmo disse tem 30 anos que a senhora está à frente disso e até a presente data é difícil de ser ouvida então só para esclarecer foi o que eu disse obrigada obrigada doutora Ingrid e agora para a gente major o senhor quer esclarecer também rapidamente major eu acho que o debate ele é é salutar né e é nesses momentos de debate que a gente tem oportunidade de explicar esclarecer e eu não poderia deixar de falar depois do que a doutora Marlise acabou nos falando a respeito da nossa instituição eu acho que é interessante a gente explicar quando eu apresentei os dados de um número de 32 mil 32 mil visitas e que apenas 7 mil foram incluídas porque a polícia militar ela tem uma lei ela atua com base na lei é uma instituição legalista eu só posso fazer o que a lei nos permite fazer então o que a lei nos permite fazer com base na lei 11.340 que é a lei Maria da Penha a ação pública ela é condicionada o que isso significa significa depois a senhora perde lá nós vamos ser sintéticos major então não eu acabei sendo interrompido então o que quer dizer isso antigamente numa briga de marido e mulher vou sintetizar não o policial militar ele poderia chegar no local e encerrar a ocorrência não, não faça isso a partir da lei 11.340 a polícia militar não pode fazer mais isso tem que fazer a ocorrência e encaminhar para a delegacia para as demais providências quando a gente fala do serviço da prevenção à violência doméstica é um serviço que vem contribuir com as mulheres ela não é obrigada a aceitar e eu não posso obrigá-la a receber um serviço que ela não quer como que eu vou visitá-la num serviço na casa dela sem que ela tenha essa aceitação então infelizmente é uma questão legal aceitem ou não mas a gente tem que seguir o que a lei determina para nós então não tem como quando a senhora fala sobre o Redis o Redis realmente eu tenho que falar francamente que a polícia militar ela tem um dever de casa e a gente sabe disso e é por isso que eu como eu disse aqui eu estava seguindo a deputada nas visitas que ela fazia porque eu li 200 ocorrências de violência doméstica em que os policiais não preencheram conforme a nossa instrução que regula lembra que eu falei que tinha um primeiro protocolo de atendimento que ele tem que registrar aquilo na ocorrência nós temos um dever de casa estamos cientes de que a gente precisa melhorar e avançar nesse cenário expedimos recentemente um memorando justamente alertando a toda instituição de que essa ocorrência de violência doméstica ela precisa de ser complementada essas informações temos esse dever de casa e esse compromisso para melhoria tanto dos trabalhos da polícia civil ministério público e da justiça então esse é um dever que a polícia militar tem ciência e que a gente precisa melhorar obrigada major nós não podemos fazer o debate aqui mas eu acho que a gente tem várias indagações questões nós teremos na oportunidade que a gente for discutir os relatórios e voltar a esse debate nós poderemos aprofundar eu tenho até uma proposta para vocês mas guardo para o momento adequado e peço a deputada Andréia aliás conceda a palavra a deputada Andréia para fazer as suas considerações boa tarde mulheres salve salve aí as resistentes que ainda continuam acompanhando a audiência agradecer pela presença também não poderia deixar de também agradecer a Marília Campos por ter aberto espaços para que as mulheres pudessem vir nessa casa legitimamente falar de política para as mulheres e é disso que nós estamos falando eu acredito eu acredito no ser humano e por isso historicamente eu venho me construindo nas políticas nos movimentos sociais acreditando que o Estado vai se espelhar nessa luta cotidiana das ruas para também dar respostas institucionais para os problemas que a gente enfrenta mas eu mais do que isso eu acredito que tudo que eu fiz até hoje valeu a pena chegar nessa casa e saber que pela primeira vez tem mulheres negras sentando nessa casa é fruto dessa luta dessas mulheres que me antecederam então eu não vou entregar essa lógica do medo desse cenário que nos coloca nessa política do medo nessa política do encarceramento do silenciamento não vai me silenciar e não vai me impedir de continuar acreditando que outras mulheres vão ocupar esse lugar e que de fato esse dano secular que para mim ainda é mais forte o racismo é fruto dessa escravização que ele será superado pelas próximas que virão que vão continuar nessa luta então assim eu quero muito Marlise que você continue orientando a gente lá na partida aqui nos espaços acadêmicos você fez muito disso na educação na Ribeirão das Neves seu apoio fez diferença para as professoras para uma leitura da importância do papel também da educação institucional que não só eu não acredito só na educação institucional mas é um espaço importante mas eu ainda sinto falta de combater ou de enfrentar uma cegueira que é o debate racial que é transversal nas políticas públicas o debate racial ele ainda está muito invisibilizado nos órgãos públicos e nessa casa também é impossível hoje com os dados trazidos pela polícia civil pela polícia militar pelas entidades hoje que estudaram os órgãos que trouxeram dados importantes e que ficam meio à margem nós estamos falando de 13 anos da lei Maria da Penha e que o número de homicídios ou de violência contra as mulheres brancas caiu 10% 9 vírgula é pouco mas caiu mas entre as mulheres negras dobrou o que nós precisamos nesse momento é investigar a partir desses dados quem são essas mulheres em que a lei Maria da Penha não alcança e aí dizer que de fato Marlise a democracia não nos alcançou e que essa casa também não reverbera a democracia enquanto nós somos minoria nesse espaço enquanto as nossas lutas precisam precisam ser gritadas vocalizadas mas nem os números trazidos pelas mulheres brancas servem para esse olhar sensível para um grupo que não consegue estar aqui nessa tarde porque elas ainda estão no trabalho informal ou muitas delas estão lá no camelô no meio da rua ali ali mesmo ela dorme para trabalhar no outro dia como é quando é que a gente vai discutir democracia a partir daquelas que não participam desse processo ainda e aí os dados que vocês trouxeram eu queria acrescentar que as mulheres que são violentadas ela começa pelo isolamento sistêmico que passa pelo encarceramento dos seus filhos e pela morte deles e que muitas delas ontem nós tivemos aqui um debate com mulheres mães de luto e de luta as mães de maio as mães que choram elas estão dizendo que elas estão morrendo dia a dia quando elas estão buscando quem foi que assassinou os filhos e aonde está o corpo para enterrar elas não tem direito de ser mãe elas não tem direito de ser esposa elas não tem direito de ser família e esse público tem cor esse público não vai acessar os equipamentos públicos de Belo Horizonte porque a passagem de Ribeirão das 10 para cá custa 7,10 só para chegar ali na Avenida Paraná não é para circular em Belo Horizonte porque o nosso ônibus não pode circular dentro de Belo Horizonte essa restrição da circulação das mulheres do acesso a equipamentos do acesso a informação porque também são mulheres que não completaram o ensino fundamental então essa falta de dados ela é muito bem pensada e planejada porque esse projeto é um projeto histórico de embranquecimento e de extermínio genocídio do povo negro mata os homens encarceram os filhos e matam as mulheres isso é um projeto de Estado não muda com o governador vi que o policial trouxe imagens ali de uma cartilha distribuída do governo passado já foi alguma coisa mas nesse governo vai ter encartilha não tem o discurso de não ter orçamento é de abandonar totalmente a população feminina negra LGBT de Minas Gerais é um projeto é um projeto para privatizar mais do que já privatizou a vida das mulheres estava o Sebrae falando do número de mulheres endividadas com essa lógica do empreendedorismo que joga na mão dela a responsabilidade de dar conta do mercado então e aí posso ser dissidente mas eu não acredito no sistema penal para a solução de problemas sociais eu acredito na justiça de transição mas os territórios que eu atuo porque eu não saí eu não caí de paraquedas na política eu me construí em territórios de resistência nenhuma patrulha é bem-vinda naquele lugar porque tem outros problemas sociais que precisam ser resolvidos nesse território e aí eu estou trazendo mais elementos para o debate porque todos esses elementos estão associados à condição racial desse sujeito e da raça e da forma como o Estado mantém esses grupos como subgrupos subhumanos e superar tudo isso passa sim pela educação a educação não é só a educação que o Estado oferece porque é uma educação controlada que controla corpos que controla a vida não reconhece a especificidade dos negros a história que o negro traz é importante entender que toda a nossa ancestralidade é matada dentro desses ambientes institucionais que começa matando na escola e termina dentro do sistema prisional que passa pelo manicômio esse projeto ele está instalado em vários órgãos e a gente tem que discutir isso as delegacias são racistas as escolas são racistas reproduzem esse racismo e como que a gente faz essa autocrítica nós precisamos de política pública sim eu acredito no Estado e o Estado tem o dever de garantir que essas mulheres hoje que não vão direto para a delegacia denunciar porque as mulheres que vivem aglomerado e eu continuo repetindo isso aqui na casa as mulheres que vivem nos aglomerados a primeira entrada é nos equipamentos de assistência social é lá que elas conseguem desabafar até transformar isso em uma denúncia para chegar em uma delegacia e elas passam por um atendimento primário que é o governador Zema que é privatizar o atendimento primário que é lá o posto de saúde que faz prevenção elas passam ali e por último é o sistema de justiça elas têm todo um trabalho de cuidado de valorização de erguer esse sujeito que já perdeu a sua humanidade para ela chegar no sistema de segurança então para mim precisamos fortalecer várias políticas e continuar brigando por elas uma delas que eu acredito muito é o processo da educação que passa pelo sistema EJA extremamente perseguido ele é sim uma forma de reparação de ação afirmativa na EJA as mulheres precisam de creche então a creche não é só para atender o mercado ou para atender para as mulheres serem burros de carga de empresas elas precisam da creche inclusive para se cuidar e cuidar uma das outras se formar profissionalmente então garantir EJA com creche já seria uma política de grande avanço nós estamos falando de mulheres que ainda são semi-analfabetas e que para elas entenderem o sistema de justiça não é só traduzir não é só humanizar os policiais ou a delegacia elas precisam ter informação mínima e aí começa assim por ela por essa construção territorial que passa por várias outras políticas e para finalizar nós esse debate nós fizemos uma pesquisa desde 1º de outubro de 1937 a deputada Berta Lutz ela discute o Estatuto da Mulher desde 1937 combatendo essa ideia de que os homens agem por violenta paixão ou violenta emoção que agora traduziu com essa frase doentia e equivocada do ministro de justiça mais uma vez a minha crítica ao sistema de justiça o ministro de justiça do nosso país resgata isso novamente com esse discurso de que os homens agem sobre motivado por violenta emoção então nós nós estamos nesse momento também de voltar a a fazer o letramento e aí eu percebo que mesmo com as delegacias que hoje não atende gente 7% no estado que tem 853 municípios quantas horas uma mulher precisa viajar para chegar numa delegacia e nós estamos dizendo um cenário que não vai ampliar e aí eu queria até deixar a pergunta aqui para a polícia civil se tem um indicativo de aumento de delegacias ou de atendimento de núcleos como que vai ser e qual que é o orçamento que a patrulha hoje tem para ampliar o serviço que elas prestam porque nós estamos falando de um sistema de transição não acredito que o sistema penal vai resolver muito pelo contrário o sistema penal é extremamente seletivo o discurso para aprender é para exterminar a população negra eu não entendi mas eu vou eu vou finalizar ah tá tá nós vamos falar tá só está escrito vai estar aberto não é ah só um instante eu vou finalizar aqui que aí sobra tempo a presidenta Marília define melhor é de como está o orçamento para que equipamentos que hoje funcionam né que existem que precisam de avaliações que precisam observar o que as mulheres trouxeram aqui uma mesa bem diversa é continue funcionando como política de estado e não política de um governo específico né obrigado pela oportunidade estamos juntas obrigado deputada Andréia eu pedi ao doutor é Ivan né para ficar aqui mais um pouquinho apenas e eu queria agradecê-lo porque eu preciso solicitar publicamente a autorização de todos e todas que expuseram os dados aqui para que a gente possa compartilhar então eu queria autorização se não houver nenhum impedimento dos dados que vocês apresentaram aqui ok senhora deputada os dados estão disponíveis são públicos e a polícia civil está à disposição para fornecer as informações que o povo de Minas Gerais desejar nós agradecemos a oportunidade parabenizamos pela iniciativa do evento o tema é de importância para a polícia civil que tem feito de todo o possível para atender bem a população de Minas tentando ser eficiente tentando acolher cada vez melhor as mulheres com a estrutura que tem que lhe é dada esperamos melhorar essas estruturas esperamos aumentar o nosso efetivo para estar em mais municípios em que pese a matéria de crimes a matéria de violência doméstica ser tratada em todas as delegacias de pequenas comarcas ou municípios do estado de Minas Gerais então parabéns e obrigado pela oportunidade obrigada gente eu não vou abrir intervenções para a plenária nós estamos aqui com uma questão regimental porque essa audiência é uma audiência com convidados então peço a sua compreensão nós vamos encerrar depois ele responde está bem mas eu queria apenas esclarecer o seguinte nenhuma questão isolada vai resolver o problema das mulheres essa comissão aqui na semana passada nós discutimos as mulheres e a lei Candir nosso estado está com a sua economia derretendo quem está pagando o pato por essa história toda é a população que não tem recursos orçamentários para que se garante investimento nas políticas sociais enquanto que as mineradoras aqueles que extraem o minério de ferro não pagam imposto nós temos um estado que não tem arrecadação quem que mais sofre com essa situação as mulheres então essa comissão ela tem discutido todos os aspectos da política social da política econômica e hoje nós estamos discutindo a situação das mulheres e as violências que ela tem no aspecto em particular que é se a lei Maria da Penha é cumprida ou não nós aqui em nenhum momento falamos que se nós tivermos uma situação onde a lei tem a condição de ser cumprida se vai resolver o problema da violência certamente não resolverá mas ajuda porque muitas das mulheres que não denunciam ou que deixam de denunciar já estão falando o seguinte denunciar para que? não adianta nada eu ouvi isso lá em uma dessas delegacias que a gente frequentou então acho que é importante nós já discutimos aqui a situação das mulheres e a previdência a situação das mulheres e a reforma trabalhista lei candi todas as questões políticas e econômicas e concordo com você Marlise a questão da democracia democracia política democracia econômica democracia social em todos os aspectos quem sofre mais com as crises seja ela em quaisquer áreas são as mulheres e é por isso que a gente discuta e luta em todas as lutas que nós temos aqui hoje então tem a luta contra a reforma da previdência nós estamos lá tem a luta por mais emprego nós estamos lá tem a luta contra as violências nós estamos nessas lutas então eu queria esclarecer essa questão para não passar uma visão de que cumprida a lei Maria da Pen estaria resolvido o problema das violências muito antes pelo contrário mas ela ajuda a enfrentar o problema da violência antes de eu encerrar a nossa convidada que veio de Brasília ele quer fazer algumas sugestões que eu abro a palavra para que ela rapidamente possa externar e a gente encerrar a nossa reunião gente desculpa acabou que não coloquei isso na apresentação mas eram alguns desafios que a gente tem criação e implementação de políticas públicas específicas para as mulheres mais vulneráveis nesse caso as mulheres mais negras cujo índice de taxa de homicídio é muito maior que aqui das não negras fortalecimento das redes de atendimento e apoio às pessoas em situação de violência processos mais céleres e atendimentos humanizados e acessíveis capacitação dos atores e operadores das políticas e dos atendimentos às mulheres em situação de violência e mais investimento em educação e prevenção obrigada Crislane e aproveitando para informar que em outubro todos os secretários e secretárias do governo do estado vão ser convocados para mais uma vez participar da Assembleia Fiscaliza antigamente em outubro antigamente o secretário era convidado só que nós aprovamos uma lei onde os secretários e secretárias são convocados então nós aqui que estamos lutando por políticas públicas na educação na saúde na segurança temos a obrigação de estar aqui para cobrar então nós ouviremos certamente segurança pública educação e estaremos cobrando orçamento e execução orçamentária nas políticas que a gente defende então é isso eu agradeço muita presença de todos e todas foi um momento de aprendizado também de troca mas acima de tudo um momento onde a gente é desafiado a abraçar os desafios cada vez maiores para defender os direitos e a vida das mulheres cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convida todos e todas que estão aqui para uma visita técnica que faremos amanhã na maternidade leonina nós estamos nessa luta vai ser que horas 14 9 e meia 9 e meia da manhã nós estamos nessa luta para defender que Belo Horizonte avance avance nos direitos da mulher e particular na humanização dos partos com a implementação ou a inauguração dessa maternidade e avanço dessa política nas outras maternidades convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigada gente valeu para a próxima Obrigado.